que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Vamos suspender a reunião por alguns minutos. Respondências. Oficio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento nº 3.441, de 2023, publicado no Diário do Legislativo, de 11 de abril de 2024. E-mail do senhor Aldair Divino Drummond, presidente do Instituto Rafaela Drummond, convidando os membros da comissão para a participação do evento Ciclo de Palestras Empoderando Vozes, Fortalecendo a Autoestima, a ser realizado no dia 5 de junho de 2024, às 19h, na cidade de Barbacena. E-mail da senhora Paula Leiro, denunciando o assédio de um treinador contra a teta no Minas Tênis Clube. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições em primeiro turno, das quais foram designados como relatoras. Projeto de Lei nº 3.709, de 2022, e nº 818, de 2023. Relatora deputada Ana Paula Siqueira. A presidência torna sem efeito a designação de relatoria do Projeto de Lei nº 1.246, de 2019, feita em 26 de março de 2024, e designa como relatora a deputada Andréa de Jesus. Essa presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 2 de maio de 2024, no município de Belo Horizonte, ao Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende... que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de diversas deputadas. Eu indago as deputadas, se posso fazer a leitura para aprovação em bloco. Requerimento nº 8.051, de 2024, de auditoria da deputada Beatriz Serqueira. Requer seja realizada audiência pública para debater sobre o adoecimento mental entre as servidoras da Polícia Civil de Minas Gerais e o grande número de afastamentos por razões médicas e de aposentadorias compulsórias de servidoras que denunciam estarem sofrendo assédio moral ou sexual no âmbito da instituição. Como desdobramento da audiência pública da terceira reunião extraordinária da comissão, realizada em 10 de abril de 2024. Requerimento nº 8.329, de 2024, de autoria da deputada Alê Portela. Requer seja realizada audiência pública para debater sobre a criação da data comemorativa no Estado de Minas Gerais do Dia Estadual da Valorização da Vida do Nascituro. Projeto de Lei nº 2.281, de 2024. Requerimento nº 8.328, de 2024, de autoria da deputada Alê Portela. Seja realizada audiência pública para debater sobre a criação da data comemorativa do Estado de Minas Gerais Dia Estadual da Valorização do Nascituro. É a mesma? Aqui está citada a lei. Esse aqui está sem a lei. Então, retirado o requerimento 8.002. Requerimento nº 8.366, de 2024, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer seja realizada audiência pública para debater sobre as violências e violações de direitos sofridas por mulheres no contexto de comunidades atingidas pelas atividades minerárias no Estado de Minas Gerais. Este é o encaminhamento da 8ª Reunião Ordinária da Comissão de Cultura, realizada em 17 de abril de 2024. Requerimento nº 8.401, de 2024, de autoria da deputada Bela Gonçalves, requer seja realizada audiência pública no município de Montes Claros para debater os casos de assédio sexual e moral e outras violências praticadas contra as mulheres dentro da Universidade Federal da Unimontes. Requerimento nº 8.396, de 2024, de autoria da deputada Lohana, requer seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte pedido de informações atualizadas referentes ao convênio nº 8.393241, que dispõe sobre a Casa da Mulher Brasileira, assinada em 31 de dezembro de 2019. Este convênio é de relevância para a nossa comunidade e gostaríamos de obter esclarecimentos sobre o atual estágio de execução e cronogramas previstos para a sua conclusão. Requerimento nº 8.392, de 2024, de autoria da deputada Lohana, requer seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte pedidos de informações nos termos que abaixo segue. Considerando a importância de oferecer apoio e proteção adequado às mulheres em situações de vulnerabilidade e risco, gostaríamos de obter detalhes sobre os abrigos existentes no município de Belo Horizonte. E aqui cita as informações. Requerimento nº 8.389, de autoria da deputada Lohana, requer seja encaminhado ao presidente do consórcio regional de promoção da cidadania Mulheres das Gerais em Belo Horizonte, pedido de informações nos termos abaixo dos que passam a expor. A Casa Sempre Viva desempenha um papel crucial em nossa comunidade, oferecendo serviços essenciais e apoio para aquelas que mais necessitam. No entanto, a capacidade e a lotação atual desse estabelecimento são questões de grande importância para garantir o funcionamento eficiente e seguro. Portanto, gostaríamos de solicitar que nos forneçam os seguintes dados. Qual a capacidade máxima de pessoas que a Casa Sempre Viva pode abrigar? Qual a atual lotação da casa? Como são realizados os procedimentos de controle e monitoramento? Existe alguma política ou protocolo em vigor para lidar com a situação de lotação máxima? Requerimento de nº 8.427, de 2024, de autoria da deputada Lohana, requer seja formulado votos de congratulações com a ouvidoria feminina da UFOP pelos relevantes serviços prestados através de acolhimento de mulheres em situação de violência na Universidade Federal de Ouro Preto e na comunidade, que tem como objetivo atender qualquer pessoa que se reconheça socialmente como mulher e tenha sofrido uma violência psicológica, moral, patrimonial, física ou sexual. Em votação, os requerimentos. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Agora, requerimentos de autoria de minha autoria. Passo para a vice-presidenta da comissão, Ale Portela, à presidência. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar minhas colegas de comissão, deputada Ana Paula Siqueira e deputada Andréia. Passando aqui para a votação, apreciação, requerimentos de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, regimento interno, seja realizada audiência pública para debater as denúncias recebidas por esta comissão relacionadas a assédios sofridos por atleta no Minas Tênis Clube, conforme correspondência recebida em 6 de 5 de 2024. Requerimento nº 8.559, 2024. Excelentíssima senhora, presidente de comissão de defesa dos direitos da mulher, a deputada que subscreve requer nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas de enfrentamento à prevenção à violência contra a mulher idosa no Estado por ocasião do dia 15 de junho, Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Requerimento nº 8.347, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 3.795, de autoria desta parlamentar, que institui o dia estadual da conscientização sobre o climatério e a menopausa. Requerimento nº 8.258, de 2024, a deputada e o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública para debater a pedido da frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente por ocasião do dia 18 de maio que marca o 24º ano de mobilização de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, estratégias para proteção e à prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. Em votação, requerimentos de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, os requerimentos às deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência para a deputada Ana Paula Siqueira. Muito obrigada, deputada Alê. Eu quero aqui, antes de passar à próxima fase da nossa audiência pública, quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes. Eu sou deputada estadual, Ana Paula Siqueira, presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Hoje a nossa comissão está aqui representada pela vice-presidenta, Alê Portela, pela deputada Andréa de Jesus, também membro titular da nossa comissão. Eu queria acolher todas as pessoas aqui para essa audiência pública, cujo assunto é extremamente importante para todos nós. Além de presidir a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, sou também coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes e também da Primeira Infância. E trabalhamos muito conjuntamente com o CETCA, com todas as instituições, conselhos de direitos, na busca da garantia da proteção às nossas crianças e adolescentes. Eu queria falar antes aqui da próxima etapa desse processo, de algo muito importante que acabou de ser publicizado agora, nesta manhã, que, para nós, é um motivo de esperança, é um motivo de uma grande expectativa de que aqueles e aquelas que cometem qualquer crime contra qualquer pessoa, sobretudo contra nós, mulheres, que tenha a sua devida punição. Aqui na casa, na Assembleia Legislativa de Minas, o ano passado foi marcado por um ano de muitas violências políticas contra as nossas colegas parlamentares. Deputada Andréa de Jesus, aqui presente, deputada Lohana, deputada Bela Gonçalves, deputada Beatriz Sergueira. E hoje, pela manhã, foi publicada uma matéria trazendo o anúncio de que a Operação Diana, a operação recebeu esse nome em função da busca por essas pessoas que cometeram esses crimes violentos através de mensagens virtuais, de e-mails, de correspondência às nossas colegas deputadas. A Operação Diana prende o principal investigado por ameaças de estupro, morte a parlamentares mineiras. Então, eu queria, aqui, nesse momento, fazer esse registro, porque esta Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher luta, sobretudo, pela proteção, promoção e valorização das nossas mulheres e das nossas parlamentares. E eu quero agradecer e parabenizar a ação articulada e conjunta do Ministério Público de Minas Gerais, juntamente com a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, que aproveita a presença dos representantes aqui para dizer que sabemos que isso não aconteceria se não fosse uma grande força-tarefa dessas instituições, somadas também a toda a mobilização e a todo o trabalho feito aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e que faz, então, a prisão desse principal investigado dessas ações de violência política contra as mulheres. Queria também destacar e, nesse ato aqui, saudar, então, as minhas colegas deputadas, Beatriz Serqueira, Lohana, Bela Gonçalves, estão envolvidas nesse caso, manifestar mais uma vez minha solidariedade com a deputada Andréia, que constantemente também passa por situações similares, e dizer que nós temos um trabalho feito e consolidado nesta Casa, que é a primeira Assembleia Legislativa do país a aprovar uma lei contra a violência política de gênero. Nós conseguimos trabalhar, aprovar essa lei no ano passado, para que o Estado de Minas seja também corresponsável por informar, por inibir, por fazer com que as pessoas mineiras saibam o que é a violência política de gênero e aqueles que cometem sejam devidamente punidos. Então, hoje é um dia histórico, é um marco para todas nós. Importante dizer, deputada Ale, deputada Andréia, que toda violência política que acontece com qualquer uma de nós é sobre todas nós. Sejamos nós parlamentares, sejamos nós delegadas, donas de casa, estudantes, servidoras públicas, são contra as mulheres. E esse é o principal motivo da gente lutar tanto para que esse crime não persista e que ele não avance mais sobre mulheres determinadas, corajosas e com potencial de construir uma perspectiva melhor na nossa sociedade. Eu queria aproveitar essa informação, a informação que foi publicada há pouco, mas manifestar. A gente começa, então, essa tarde aproveitando e seja a nossa reunião ordinária aqui para fazer essa saudação também a essas instituições e dizer que a gente segue com mais esperança. E eu espero que esse seja mais um exemplo assim como o exemplo dado no Rio de Janeiro que também puniu um vereador por cometer violência política de gênero com a sua colega, que esse seja um exemplo máximo e que essas situações não aconteçam com nenhuma de nós. Então, eu queria fazer esse registro antes de passar à próxima fase, chamando, então, a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater políticas públicas para mães de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Passo à presidência a autora desse requerimento, a deputada Alê Portela. Muito obrigada. Presidente Ana Paula Siqueira, dando abertura, fazendo a abertura da audiência, gostaria, primeiramente, de cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar aos telespectadores que nos acompanham nas redes sociais e também pela TV Assembleia, e fazer um agradecimento especial aos servidores dessa casa que tanto se empenham para a continuidade dos nossos trabalhos, para que essa audiência seja feita. Também gostaria de agradecer a presença da deputada Andréa de Jesus em poder contribuir nesta audiência pública. Bom, gostaria também de cumprimentar todas as autoridades civis, as autoridades eclesiásticas que eu vejo aqui, e a esse auditório bonito de tantos protetores, que eu sei que hoje é um dia de falarmos de proteção à infância, mas também falarmos de proteção à família. E não comemorando hoje o Brasil, é um dado triste que nós falamos, o Brasil é o segundo lugar hoje no ranking de violências contra crianças e adolescentes. Então, essa reunião aqui se faz presente não somente no Maio Laranja, é um mês de conscientização, mas nós sabemos que é um mês que precisamos ser repercutido ao longo do ano. E é isso que todos nós aqui estamos propondo, todos aqui presentes. A deputada Ana Paula Siqueira também é uma ativista dos direitos da infância. ontem fez uma audiência pública também brilhante, repercutindo a questão do trabalho infantil. Gostaria de falar, deputada Ana Paula, que em relação ao projeto de lei da violência política contra as mulheres, construído com várias mãos aqui na Assembleia, independente de pauta ideológica, não é um projeto feito para mulheres parlamentares, é um projeto feito para mulheres que lideram, mulheres que estão nas associações e associações de bairro, mulheres que estão se candidatando, mulheres que querem ter voz nos conselhos municipais, mulheres que querem atuar para uma sociedade melhor. Não é um projeto de lei que fala de violência e de mandatárias. Não tem ninguém aqui nessa causa atuando em causa própria. É exatamente um legado que possamos deixar a mulheres que estão nas diversas instituições que querem ter voz. a importância de debatermos isso aqui na casa é realmente diário e é uma alegria poder falar que Minas Gerais é um case de sucesso em relação a esse tema tão importante. Também não posso, antes de começar a falar essa audiência e repercutir aqui os presentes, deixar de deixar um recado a todos vocês para que orem, para que estejam pedindo a Deus e também contribuindo da forma que for possível para as nossas crianças do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje 250 crianças que estão separadas da sua família, mais de 200 mil pessoas desabrigadas, 200 mil pessoas. São 200 mil lares que precisam de ser refeitos e nós sabemos que sozinhos isso é impossível. Então nós precisamos da ajuda de todos, que seja uma contribuição em oração, em compartilhamento de informação e poder buscar também quem puder trazer, buscar as doações também. Gostaria de sugerir, os Correios estão recebendo essas doações, então aqui no Correio e na Afonso Pena estão recebendo qualquer tipo de doação, água, roupa, e é importante nós falarmos também, nós estamos hoje falando de infância, estamos falando de mães, mas estamos falando aqui da pauta da infância, a importância de doarmos peças infantis, sapatos infantis, roupas infantis, então gostaria de repercutir isso também, presidente Ana Paula, sobre essa questão. Gostaria de citar, ao longo dessa audiência, irei fazer algumas citações de pessoas que estão aqui presentes, primeiramente agradecer a vereadora Marilda Portela, minha mãe, a gente até engasga. É uma alegria muito grande ter você aqui nesse auditório, fonte de inspiração, uma mulher, liderança aqui da cidade, que tem contribuído no trabalho com o olhar, e nós sabemos que, para poder estar aqui, hoje, em qualquer posição de mandato, nós precisamos de ter esse olhar maternal para o próximo, esse olhar de compaixão, esse olhar de delicadeza. nem esperava que eu ia emocionar tanto assim. Gostaria também de agradecer a Rosilene Taveira Basílio, vice-prefeita da Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas, junto com a nossa vereadora Aline Braga, também que se faz presente. Sabemos aqui da importância dos nossos municípios de Minas Gerais estarem representados. da mesma forma, o nosso vereador e presidente da Câmara Municipal da cidade de Curvelo, Daniel Araújo. Ao assessor do... Cadê o Daniel? Ao nosso amigo André Mendonça, que também representa o deputado Diego Andrade aqui presente, assessor do deputado Diego Andrade, tão importante na pauta da infância. Leve o nosso abraço ao deputado e diga que ele, autor do projeto 2873, que trata da escuta especializada e da questão do tempo para que essa escuta especializada aconteça para as crianças vítimas de violência sexual, tão importante a sua presença aqui nos traz alegria também. Viu, meu amigo? Muito obrigada. Gostaria também de agradecer a presença do diretor da escola, Maria Amélia Guimarães, Sandro, importante também a escola estar participando, a escola estar aqui representada. Sei também que os alunos da escola vieram e estão numa missão, Ana Paula, que estão aqui realizando o seu título de eleitor, o primeiro ano que eles irão exercer a cidadania. Então, já gostaria de parabenizar a esses alunos que vão em breve estar aqui presentes com a gente, não chegaram ainda porque estão ali no Saguão, cumprindo a sua missão de cidadão tão importante. Também quero agradecer a presença do administrador regional norte da cidade de Belo Horizonte, o Elton Silveira, meu amado esposo também, que está aqui presente também representando a cidade de Belo Horizonte, especialmente a região norte, uma região com grande vulnerabilidade social, podemos dizer que temos uma cidade dentro da outra, e essa cidade, repleta de desafios e de diferenças sociais, está ali localizado na região norte, e nós sabemos diariamente a dificuldade que nós enfrentamos, inclusive do poder público poder chegar a este cidadão. E gostaria agora, antes de chamar, gostaria de chamar a mesa para poder compor aqui conosco essa tarde de debates, gostaria de chamar a minha amiga, Eliane Quaresma Caldeira de Araújo, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Minas Gerais. Doutora Patrícia, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Doutora Renata Ribeiro Fagundes, delegada de Polícia e chefe da Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente. Doutora Larissa Nunes Mayhofer Lima, delegada de Polícia da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente de Belo Horizonte. Doutora Melina Clemente, delegada da Polícia titular da Delegacia de Mulheres, Dean Contagem. Viviane Duarte Cavalhais, mãe de vítimas de abuso. Essa aqui, saudação especial, viu, gente? Ana Tereza Ribeiro Salles, promotora de justiça e coordenadora do Centro Estadual de Apoio às Vítimas do Ministério Público de Minas Gerais, Casa Lilian. Keila Cristina, pedagoga e especialista em educação emocional e educação sexual e prevenção de abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes e diretora do programa Protegidos. Major Jane de Oliveira, chefe da Sessão de Direitos Humanos da Diretoria de Operações da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Doutora Carolina Bechelani Batista da Silva, delegada de Polícia e chefe do Departamento de Família da Polícia Civil. Carlos Alberto do Santo Júnior, conselheiro tutelar do município de Belo Horizonte. Gostaria também de registrar a presença da doutora Ana Tereza, da doutora Renata Ribeiro, da doutora Rita Narciso e também da doutora Talita. Eu vi ela entrando aqui. Também se fazem presentes. Uau! Esta mesa hoje aqui, esse debate promete. Bom, pessoal, estão dando início e isso é com profundo respeito e comprometimento que nos reunimos aqui hoje para poder discutir políticas públicas que possam oferecer suporte digno às mães de vítimas de abuso, mães das vítimas de abuso de violência sexual infantil e de adolescentes. Numa semana tão importante, uma semana do Dia das Mães que iremos comemorar domingo, o objetivo dessa reunião aqui hoje é justamente criar um diagnóstico e entender o que cada um aqui que compõe uma instituição, instituição da Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Conselho Tutelar, Terceiro Setor, o que cada um está contribuindo e ouvir as mães também para entender quais são as demandas para que possamos efetivar políticas públicas e gerar uma reflexão sobre quando acontece um abuso sexual infantil, nós estamos falando de uma destruição de uma família inteira e nós estamos falando de uma destruição de uma sociedade, pois nós estamos criando uma sociedade adoecida, uma sociedade vítima e nós que precisamos de parar com esse tipo de crime, então esse é o principal objetivo, pois nós sabemos que o abuso sexual infantil trata-se de um golpe cruel à sociedade, não somente na sociedade, mas também na identidade do cidadão, na integridade física, na identidade moral, na identidade cívica do cidadão, e nós sabemos e trazemos esse olhar quando eu ganhei as eleições, eu me propus a que cada ano do nosso mandato nós viemos aqui tratar do assunto do Maio Laranja com muita responsabilidade, com comprometimento, mas também tratando de assuntos que são correlatos a essa matéria. No ano passado nós viemos aqui e algumas das autoridades que estão aqui conosco estávamos aqui falando exatamente do CIPIA, dos conselhos tutelares, era ano de eleição dos conselhos tutelares e nós estávamos trazendo exatamente a necessidade de criar diagnósticos e entender o fundamental papel do conselho tutelar na prevenção deste crime tão cruel. E nós sabemos que muitas das vezes nós estamos aqui em uma comissão de defesa dos direitos das mulheres, nós sabemos que as mães muitas das vezes são tratadas à margem da sociedade, à margem das políticas públicas. Isso tem que acabar, esse estigma tem que acabar. Nós estamos aqui hoje para falar que esse isolamento da mulher em diversos setores, em diversas problemáticas civis, precisam de ser sim discutidas com o olhar atento de toda a população, de todos aqui que estão, se fazem presentes, terceiro setor, primeiro setor, segundo setor, e que precisamos sim perceber a necessidade de assistência e proteção dessas mulheres. E trazer, gostaria de trazer também aqui para reflexão alguns eixos que nós precisamos de ser tratados nessa audiência, nessa tarde, que eu espero que possamos aqui juntos elevar o debate para poder dizer que nós temos a necessidade, doutora Patrícia, de criação de mais centros de atendimentos especializados com equipes multidisciplinares capacitadas para oferecer suporte psicológico, suporte jurídico, suporte também social voltado exclusivamente para as mães das vítimas de abuso. Nós precisamos de debater a necessidade de disponibilização de programas de acompanhamento e reabilitação, visando fortalecimento emocional e reinsenção dessas mulheres na sociedade. Precisamos de falar sobre estabelecimento de parcerias com instituições de ensino e organizações da sociedade civil. Sei que tem diversas pessoas aqui também, que representam lideranças da sociedade civil e também do terceiro setor para promover a conscientização sobre o abuso sexual infantil e seus impactos na família. O grupo Protegidos, que aqui está representado pela Keila Cristina, mais conhecida como Tia Keila. Sei que tem diversas pessoas aqui portando essa camisa. E trabalhar a prevenção é o mais importante, sim. Nós precisamos de trazer essa consciência para as mães, que muitas vezes não tiveram. A nossa geração não teve esse diálogo necessário sobre o abuso sexual infantil. Muitas vezes nós sabemos que isso não foi tratado em casa, não foi tratado devidamente nas escolas. E é falta que isso fez e essa falta precisa acabar. Então, todos que estão aqui presentes se tornam responsáveis pela proteção de toda uma geração. Nós não estamos falando só da nossa criança que está em casa. Nós estamos falando das crianças dos vizinhos, das crianças filhos, dos amigos. É trazer esse olhar, esse olhar respeitoso, esse olhar bondoso, esse olhar de empatia para cada um. E, dessa forma, a gente poder promover o fortalecimento dessas redes de proteção, garantindo, assim, o acesso a serviços também, a serviços de saúde, a serviços jurídicos. Doutora Joana, que se faz aqui presente, representando o município de Itabira, doutor Tiago Félix também, doutora Alexandra de Igarapé, doutor Tiago, representando o município de São Joaquim de Bicas, para que a gente possa segurar também o bem-estar físico e emocional das mães destes filhos. Então, nós precisamos não somente de refletir, não somente de criar diagnósticos, nós precisamos de todos nos sentirmos responsáveis pela conscientização e pela proteção. Hoje é um debate para que todos aqui saiam enriquecidos, para que todos aqui possam participar de forma integrada com os diversos setores da sociedade, setores públicos aqui, para que possamos realmente fazer a diferença na nossa sociedade, fazer a diferença para as crianças de Minas Gerais, dos adolescentes. E eu não podia deixar de terminar essa abertura sem agradecer ao nosso professor, o diretor Sandro, pela contribuição de tantos cartazes bonitos aqui, que os alunos fizeram para poder mostrar que os alunos também estão trabalhando nessa conscientização, estão engajados nessa causa, e que também alunos, crianças e adolescentes, uns possam proteger os outros, uns aos outros. Isso é de extrema importância. Gostaria também de agradecer a todos vocês que contribuíram para as doações do espaço Reviver Kids da DopeCad. Eu vi aqui diversas doações, então gostaria de dar uma salva de palmas a todos vocês, que superou as nossas expectativas, doutora Carolina Bestelani, e que vieram aqui de forma tão gentil trazer as doações de brinquedos, roupas, e eu vi tantos caderninhos de colorir, viu, meninas da DopeCad? E giz de cera, canetinha, eu mais cedo já olhei e gostaria de agradecer pela sensibilidade de cada um de vocês. Gostaria de passar a palavra para a deputada Ana Paula Siqueira. Presidenta, a lei, eu peço aqui a palavra, hoje nós estamos tendo também com o comitante aqui a audiência pública, votação de projetos de lei em plenário, então precisarei me ausentar para a votação dos projetos, mas queria parabenizar vossa excelência pela brilhante temática a ser discutida aqui na nossa Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, debater as políticas públicas para as mães de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Lamentavelmente, gente, os índices de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, em Minas Gerais, a nossa região metropolitana vem crescendo mês após mês. Isso é um dos grandes absurdos que a gente vê na atualidade. Certamente, as brilhantes profissionais, os brilhantes profissionais que estão aqui compondo essa mesa vão trazer e vão repassar dados que vão deixar cada um e cada um de vocês muito impressionados. estive recentemente com um delegado da Polícia Civil de Itabira que me relatou lá o quanto é crescente a violência de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Graças a Deus, os índices de feminicídio e violência contra as mulheres diminuindo e aumentando estratosfericamente a violência contra as nossas crianças e adolescentes. Então, é extremamente importante essa temática, uma temática cara para mim, que, além de ser professora, alfabetizadora, assistente social, sou mãe, mãe de três crianças pequenas, João com oito anos de idade, Antônio com seis anos e Manuel com quatro anos. Então, crianças que estão também na primeira infância e que nós temos uma grande responsabilidade de, além de fazer esse nosso trabalho político, parlamentar, legislativo, de fiscalizar as políticas públicas do Estado, de empenhar recurso público para que as políticas possam acontecer e chegar na ponta onde a vida das pessoas acontece, como balançar a nossa estrutura do orçamento público para garantir que a assistência social esteja com recurso para financiar as políticas. É nosso papel também fazer um trabalho de conscientização. Então, ter cada um e cada um de vocês hoje aqui na Assembleia é extremamente importante. Esse ano, o Faça Bonito, que é essa campanha que nós realizamos em todo o mês de maio, tem uma data que demarca o Dia Internacional da Luta contra a Violência e Abuso Sexual contra as Crianças e Adolescentes, que é o dia 18 de maio. Esse ano, o Faça Bonito traz como tema Faça Bonito, Proteja as Nossas Crianças e Adolescentes. Essa é uma campanha que é realizada em todo o país, dada a relevância. E eu queria saudar também na pessoa da prefeita Rod, todas as pessoas aqui presentes. Rod, feliz em tê-la aqui conosco. Um abraço para a prefeita Samanta, município de Bela Vista de Minas, que fez aniversário na última semana. Mas dizer, gente, que, embora nós estejamos aqui na nossa Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher com um olhar voltado para a proteção, para a acolhida, para o encaminhamento de políticas públicas e para as mulheres, nós precisamos lembrar que a nossa Constituição Federal, no artigo 227, traz bem claro que as crianças, adolescentes e jovens são absoluta prioridade das políticas públicas. Então, crianças e adolescentes precisam estar na centralidade do orçamento público. Todas as políticas precisam trabalhar pensando nesta prioridade. E, quando nós falamos de proteção e de promoção das nossas crianças e adolescentes, nós estamos falando de um conjunto de políticas que perpassam a assistência social, a educação, esporte, cultura, lazer, infraestrutura, porque as questões de saneamento básico afetam prioritariamente as nossas crianças. Enfim, uma grande articulação de serviços. E o Estatuto da Criança e do Adolescente também traz, de forma muito cristalina, que a responsabilidade pelo bem-estar das crianças e adolescentes é uma responsabilidade compartilhada da família, dos governos e da sociedade. Portanto, uma audiência como essa que se propõe à luz da dura realidade vivida por crianças e adolescentes na situação de um abuso sexual, ela precisa ser pensada para fortalecer as mães. E aí, gente, uma reflexão que me dói muito, deputada Alê. O lar, as nossas casas, que deveria ser os espaços mais seguros para meninas e meninos e mulheres, é o espaço mais inseguro, porque nós estamos falando de uma violência que, na maioria das vezes, acontece dentro das casas e que, na maioria das vezes, é praticada por pessoas muito próximas às nossas crianças. Eu estou profundamente impactada com um vídeo que eu recebi no final de semana de uma mãe que pega em fragrante o pai numa situação de abuso com a sua criança. e eu, deputada Alê, não consigo tirar da minha memória aquela cena horrorosa, triste, deprimente de um crime cujo uma pessoa tem a coragem de violentar sexualmente uma menina sua própria filha. e nós estamos falando, então, de um crime que acontece com pessoas muito próximas, o pai, o padrasto, o tio, o avô, o primo, e que, infelizmente, também existem algumas mães que, por inúmeras situações, acabam também estando numa relação de conivência. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente diz, é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade, portanto, nenhum de nós tem o direito de, ao identificar, qualquer mínima situação de indício de violência, de violação dos direitos das nossas crianças e adolescentes, de fazer de conta que não viu. Então, deputada Lê, quero desejar aqui uma boa reunião, vou acompanhar a medida do possível através das redes sociais da Assembleia, estarei aqui no andar de baixo, no plenário, mas gostaria que esse debate, que depois teremos os requerimentos aprovados por essa mesma comissão, farei questão de ler, inclusive, os requerimentos, que nós possamos tirar daqui um extrato positivo, um extrato pensando no fortalecimento das políticas públicas para as mães, e eu tenho certeza que cuidar das mães é também cuidar das crianças e proteger, gente, as nossas crianças é cuidar do nosso futuro. Então, Lê, com o compromisso que nós temos de construir uma sociedade que seja, de fato, justa, igualitária para todos e para todas, eu desejo para vocês uma boa audiência, contem comigo, esse é um debate caríssimo, inclusive, já aproveito para convidá-los e convidá-las, no dia 16 de maio, nós estaremos realizando também uma audiência pública para tratar sobre a campanha Faça Bonito, sobre o enfrentamento à violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes em menção ao dia 18 de maio, vai acontecer aqui também na Assembleia no dia 16, então, já ficam todos aqui convidados e, de repente, a gente até aproveita um pouco do extrato aqui da reunião para também fundamentar e subsidiar a nossa discussão. Então, muito obrigada, boa reunião para vocês, eu estarei aqui acompanhando, mas no andar de baixo na reunião do plenário. Uma boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, deputada Ana Paula Siqueira, sei que nós estamos em plenário com votações importantes hoje na Casa, mas gostaria de deixar aqui um registro. Estamos aqui com duas parlamentares e dizer que o nosso objetivo é que tenhamos mais e mais e cada vez mais, quem sabe, todos os parlamentares estão engajados na causa de proteção à infância como nós estamos aqui presentes fazendo. O objetivo, a gente sabe, nunca é colocar uma pauta tão importante, não somente uma pauta, uma causa tão importante debaixo do braço nós precisamos dividir isso com todos. O objetivo aqui é que tenhamos cada vez mais engajamento parlamentar, engajamento de vereadores, engajamento de lideranças voltados para essa causa e não, quem sabe, um dia, construir uma comissão temporária que possa debater os direitos da criança e do adolescente aqui na casa, que nós ainda não temos. Nosso sonho aqui é que tenhamos uma comissão permanente desse debate, mas que, quem sabe, possamos no futuro estar tratando de maio-laranja em uma comissão aqui para tratar especificamente desta pauta. Gostaria de passar a palavra para a deputada Andréa de Jesus. Obrigada, deputada. Quero cumprimentar aqui a presidenta da comissão, deputada Ana Paula Siqueira, e parabenizar a vossa excelência pela iniciativa, deputada Alê. Numa tarde, terça-feira, tem um plenário tão cheio, é uma dádiva, e parabéns pela mobilização, pela pauta tão importante. Quero cumprimentar as autoridades aqui da mesa, autoridades do judiciário, mas dizer que a maioria, a autoridade mesmo, está aqui no plenário, que é quem cuida, quem conhece a pauta, quem trouxe a demanda, e dizer que eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, me coloco à disposição para construir estratégias para enfrentarmos uma violência que muitas vezes é silenciada, eu sou educadora infantil em Ribeirão das Neves, há alguns anos, e é um desafio não só denunciar, identificar crianças na escola que sofrem violência, tratar isso, levar adiante, é um desafio, porque a criança também é institucionalizada, tem uma série de protocolos, e o protocolo, às vezes, impede de agir, agir rápido, então, coloca à disposição, mas eu queria também ser solidária hoje com as crianças gaúchas que estão sofrendo, eu imagino, e a gente está aqui acompanhando pelas redes sociais, pela TV, é claro que é muito diferente de quem está vivendo lá, mas a crise climática trouxe um desastre para o sul do país, e nós estamos vendo lá que muita gente perdeu a vida e perdeu a vida sem respirar, e eu imagino quantas crianças hoje devem estar órfãs ou muitas delas perderam a vida, então, eu quero ser solidária e registrar a minha solidariedade e dizer que a gente segue aqui não só rezando, colocando toda a nossa fé para que a água abaixe, mas que a gente encontre soluções para que as cidades não passam por essa situação. Quero também dizer que é muito importante que a gente consiga debater o enfrentamento às violências contra a criança no orçamento ali. A gente está aqui na Assembleia Legislativa, a gente sabe o quanto as políticas sociais estão concentradas numa única secretaria do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Social, então, estão lá mulheres, criança, idoso, é uma secretaria gigante, porque tem muitas pautas ou temas e políticas numa única secretaria, mas é a secretaria que tem menos orçamento. E a gente trabalha, já estou no segundo mandato, o desafio é conseguir... Mesmo a diretora chamando a gente, nós temos que descer para o plenário. Mas é importante a gente disputar o orçamento, porque a gente não consegue fazer política pública sem recurso, e nós precisamos que o Conselho Tutelar tenha carro, tenha instrumentos para trabalhar. A mesma coisa é o Conselho de Política. Precisa reunir, precisa dar conferência, precisa fazer com que é decidido na conferência, vire política pública. Então, a gente precisa demais disputar o orçamento, então, contem comigo nessa disputa, porque quando o orçamento chega na casa, são páginas e mais páginas, até a gente identificar onde estão as políticas para cada um desses setores, é imprescindível a participação da sociedade nesse acompanhamento da LOA, da lei orçamentária, para a gente disputar o orçamento e ter políticas para enfrentamento à violência contra a criança e, principalmente, a violência sexual, que precisa de delegacia, que precisa de delegacia com o delegado, com o escrivão, e isso tudo é orçamento. E a gente percebe que é muito importante a participação do cidadão para a gente dar resposta para isso. e, para finalizar, porque eu acho que o mais importante da audiência é ouvir quem veio, porque é vocês que trazem informação para a gente poder lutar, trabalhar e mudar, inclusive mudar legislações, se forem necessárias, é dizer que é importante racializar o debate. A doutora Patrícia está com a gente há muitos anos, está sempre na Comissão de Mulheres, na Comissão de Educação, na Comissão de Direitos Humanos. A desigualdade nesse país tem cor. E a gente precisa enfrentar a desigualdade até para denunciar qualquer que seja a violência e as formas de opressão. Então, entre nós, entre famílias, entre mulheres, entre crianças, tem diferença no tratamento de uma criança negra e de uma criança não negra. As crianças negras, as mães negras, vivem em situações mais vulneráveis, com os piores salários, com menos informação, a delegacia está muito distante, muitas vezes não tem dinheiro da passagem para ir na delegacia. Então, nós precisamos racializar o debate. Então, toda política que a gente discutir, seja nessa casa ou em qualquer espaço, a gente precisa perceber que a desigualdade, ela precisa ser tratada também com um olhar racializado. Infelizmente, a herança escravocrata coloca a gente em patamares diferentes e é por isso que as nossas crianças negras, muitas vezes, é silenciada sem nem sequer ter direito à creche, porque na creche a gente identifica as violências. Acontece violência, mas a gente consegue perceber que as crianças negras são criadas muito ou para o parente, para o vizinho, e isso dificulta a gente identificar as violências, denunciar e conseguir fazer, responsabilizar os monstros que estão por trás dessas práticas. E também deixar aqui o meu repúdio ao pastor que acha natural beijar a filha na boca. Isso é inadmissível e é violência como qualquer outra que a gente precisa enfrentar. Obrigada e parabéns, deputada, e contem comigo. Obrigada, deputada Andréa de Jesus, que citou a pauta racial em relação à violência das nossas crianças e adolescentes. Não podemos também deixar de registrar aqui o tão grande problema das crianças indígenas também, que vêm com uma cultura completamente inversa do que está na Constituição. e, da mesma forma, deputada Andréa de Jesus, as crianças também imigrantes, famílias de imigrantes que chegam aqui, não conhecem legislação, estão aqui em total situação de vulnerabilidade. Então, quando a deputada cita a pauta racial, nós sabemos também que tem outras questões e mais questões ainda que devemos agregar e ampliar ainda mais esse debate. E que, assim, nós temos lideranças em que se colocam como lideranças e, dentro dessa pauta de infância, precisamos sempre repudiar qualquer ato de abuso, qualquer ato prejudicial, principalmente de quem está numa posição de liderança. Gostaria de registrar aqui e registrar também que nós sabemos que casos de abuso são comprovados com muita frequência em diversos setores eclesiásticos, em diversos setores religiosos. não tão somente acontece em um setor. Nós sabemos que temos aqui diversos abusadores espalhados em diversos locais da sociedade e nós precisamos de repudiar e proteger e saber a responsabilização de cada um no seu devido local que seja investigado de maneira responsável. Gostaria aqui também de registrar a presença das conselheiras tutelares Ana Carolina Santos Batista e Edna Margarida Duarte e dizer que a presença do conselho tutelar engrandece e muito o nosso debate, pois nós sabemos que o conselho tutelar é amigo da família, é amigo da sociedade e que o conselho tutelar precisa de trazer essa responsabilidade de identificar tão somente o nosso amigo aqui, Carlos Alberto, esteve comigo no meu gabinete. Nós tivemos uma reunião de três horas falando das demandas, da necessidade de ampliarmos esse olhar no conselho tutelar, na proteção e também na conscientização, pois o conselho tutelar também atua na conscientização antes que o problema aconteça. Nós estamos aqui falando que nós não queremos apenas debater, doutora Carolina, quando o problema acontece. Nós estamos aqui, Major Jane, querendo falar da prevenção, da importância da prevenção, da importância da conscientização, que é o nosso objetivo maior aqui nessa audiência também para poder falar dessas mães. E também gostaria de agradecer a presença da doutora Fernanda, também que aqui da DOPCAD está aqui conosco. Muito obrigada, doutora Fernanda, por estar aqui também. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de até dez minutos para suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Então, gostaria, e solicito aos interessados da plateia, que, em fazer uso da palavra, se inscrevam junto à assessoria dessa comissão. Cada inscrito disporá de até dois minutos para sua intervenção. Passa a palavra à senhora Eliane Quaresma Caldeira de Araújo, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Ale Portela e já agradecendo por ter pautado. Como sempre, obrigada, deputada, por nos chamar, trazer as reflexões importantes de proteção da criança e do adolescente. Hoje, focando também o seio familiar, que é quem cuida e, quando não der conta de cuidar, precisamos orientar, buscar meios para que ele seja fortalecido e seja um lugar de proteção. Eu sou Eliane Quaresma, servidora de carreira da CEDESI, estou lotada na Subsecretaria de Direitos Humanos e respondo pela política estadual de políticas, pela política estadual para crianças e adolescentes. Bom, nesse lugar de representação governamental, eu componho o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e, atualmente, sou presidente do Conselho Estadual. No Conselho Estadual, eu vejo algumas representações aqui e gostaria de destacar que a deputada Leportella também compõe o nosso Conselho Estadual, trazendo as reflexões do legislativo na contribuição que o Conselho tem de orientar, dar diretrizes, financiar, trazer resoluções, orientar a política estadual para a criança e adolescente. Eu vou falar um pouco do lugar do Conselho, mas, antes, eu queria apresentar para vocês uma campanha, uma campanha construída pelo Conselho Estadual em parceria com a CEDESI para a gente entender um pouco que violação é essa que estamos falando de direitos de criança e adolescente. Para que a gente possa combater um fenômeno tão complexo, é necessário que a gente entenda que essa violação deixa pistas. E o mais importante é falar sobre isso, orientar nossas famílias, comunidades, para que fiquem atentos. Como já foi dito aqui, é papel de cada um de nós proteger nossas crianças e adolescentes, daquele lugar que a gente fala, da comunidade, da comunidade escolar, violência contra crianças. Então, é um vídeo, em seguida, alguns cartazes, e aí eu explico um pouco mais sobre a campanha. Por favor, pode passar. A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar, fuga de casa, lesões, apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Diz que sem e denuncie. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. pode passar os cartazes, por favor? Bom, destacamos algumas violações, algumas violências, porque são as que têm a maior ocorrência. Então, violência sexual, não quer dizer que todos esses sinais que estão me colocando ali, quer dizer que está acontecendo uma violação, mas é importante que fiquemos atentos, procuremos aproximar dessa criança, desse adolescente, conversar. Se temos um indicativo que a grande violação ocorre no meio intrafamiliar, mas essa criança vai transitar na escola, na comunidade, tem outros membros da família, fiquem atentos, procurem aproximar da criança, dialogar com ela, havendo algum indício, buscar os canais competentes para que seja apurado e ela seja protegida, se for o caso. Então, essa campanha vem para isso. Já que é responsabilidade de todos nós, vamos ficar atentos. O Disque 100 é um número fácil de guardar e que vai acionar todos os canais competentes para proteger a criança e a adolescente, que vocês vão ver na fala, de algumas autoridades aqui na mesa também. Bom, como que o Conselho funciona? O Conselho tem as suas comissões que vão debater e orientar como a política estadual deve acontecer, através de resoluções, através de conferências, onde a gente chama todo o Estado de uma forma regionalizada e depois de uma forma presencial, onde discute, aprimora para que, de fato, proteção integral ela seja ofertada. A legislação diz também que a proteção da criança e do adolescente ela acontece, ela deve ser ofertada onde o fato acontece. respeitado aí uma definição em que essa colhida ela deve ser no local, no município, para que a gente preserve os laços comunitários, familiares. Então, quando a gente está falando de combater uma violação, estamos falando de orientar uma política no município que precisa ter um orçamento, precisa ter um controle social com o Conselho de Direitos, precisa ter o Conselho Tutelar instalado, todos funcionando, para que, a partir do estudo do caso, sejam aplicadas as medidas necessárias ou complementares, as políticas públicas funcionando para apoiar, para acessar a violação e os órgãos de proteção de responsabilização com polícia civil, polícia militar, o judiciário, para que haja a acolhida, a cessação da violação, mas a responsabilização também. Importante que as políticas públicas também ofertem a proteção, o acompanhamento para esse núcleo familiar, para que ele possa, orientado, dê conta de fazer a proteção dessa criança e desse adolescente. Então, deputado, muito importante a gente trazer aqui hoje e quem cuida das nossas crianças em que acompanha ou vê quando acontece um ato tão brutal como é a violência sexual. A gente não pode suportar nenhuma violência contra a criança e adolescente, mas a violência sexual traz várias outras violações junto, psicológica, física. Então, da importância de se pensar em um atendimento compartilhado entre diversas políticas públicas. eu sei que o meu tempo é um pouco curto, mas eu queria dizer também do ponto de vista da secretaria em que eu respondo e que estou pela política da criança, em que a gente também cuida de orientar os municípios e de ofertar alguns serviços e ações para que o município também dê conta de fazer essa proteção. nós temos um comitê estadual. Por quê, gente? Quando acontece, por que desse comitê um comitê gestor que ele cuida do atendimento humanizado da criança, adolescente e da mulher que sofre violência sexual? Para quê? Quando ocorre o ato, é necessário que a rede esteja toda informada quem que eu aciono primeiro, é necessário primeiro um atendimento da saúde, vocês já viram falar da necessidade das prevenções, da medicação que deve ser ofertada, o exame de um médico perito, a coleta desse vestígio, a guarda dessa coleta que a gente chama de cadeia de custódia. Então, todo esse fluxo, essa organização no município ou na região para que, além de proteger, cuidar da saúde, também a gente acione e tenha condições de responsabilizar quem cometeu esse ato. Então, esse comitê, ele tem uma sigla, se avisa, ele é coordenado na CEDESI por duas subsecretarias, pela Subsecretaria de Direitos Humanos e pela Subsecretaria da Mulher, porque há uma intersetorialidade que é necessária para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Então, esse protocolo humanizado, toda essa organização, foi de uma forma construída pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e com duas coordenações. E a gente tem aqui algumas pessoas na mesa que compõem a Polícia Civil, o Ministério Público, a Polícia Militar, que compõem esse conselho, esse comitê. Então, hoje a gente tem no Estado, se vocês entrarem no site da Secretaria de Saúde, vão encontrar as orientações e vão poder clicar, jogar o nome do município, ele vai dizer, olha, o Hospital X é aquele que vai cuidar da mulher, da criança que sofreu uma violência sexual. Procurem esse hospital, que é ele que está organizado, ele que tem todo esse protocolo humanizado de atendimento para ofertar. um dos ganhos e a gente sabe de como... Bom, rapidamente, então, temos aí o protocolo de atendimento humanizado, tem a subsecretaria de mulheres que cuidam, que cuidam, que tem o CERNA, que tem o PURELAS, que faz o cuidado das mulheres que sofrem violência doméstica e são essas mesmas mulheres que têm as nossas crianças que também podem ser sofrer uma violência sexual. A gente tem uma série de capacitações para, além dessa campanha, nós também fizemos, junto com, em parceria com o Conselho Estadual, a contratação da Fundação João Pinheiro, porque não adianta eu chamar a atenção da comunidade, dos municípios, das pessoas, que a violência existe, que ela precisa ser combatida, mas eu preciso fortalecer quem cuida, quem faz o atendimento lá na ponta. Então, esse curso é para todos os conselheiros tutelares, um curso vai ser executado pela Fundação João Pinheiro, nós iniciamos o contato com os municípios já organizando as turmas, nós temos em Minas, que é 899 conselhos tutelares, tem conselho tutelar em todos os municípios, tem perto de 5 mil conselheiros, e eles vão ser capacitados, dois conselheiros de direitos e dois conselheiros da gestão, porque a política precisa ser cuidada pelo conselho que dá diretriz, pela gestão e, principalmente, pelos nossos conselheiros tutelares, que sejam fortalecidos e orientados. Eu teria mais algumas questões para trazer para vocês, da organização da política de assistência, dos CRAS e CREAS, que fazem o atendimento da família e que são orientados, então, pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e o Conselho Estadual dos Direitos, também, que orienta os conselhos municipais. Bom, o tempo já esgotou, é uma pena que é um tempo tão curto para a gente falar, mas, algo importante que não podemos deixar de registrar. Esse indicativo que a estatística traz que, onde ocorre a violência, ela é, na sua maioria, intrafamiliar. Mas é importante que a gente também converse com as crianças, com o adolescente, de acordo com a sua idade, oriente o seu... para que elas se autodestam, sejam, fazem a sua autodefesa. Onde pode tocar, onde não pode. Não deixemos de esclarecer para que elas também... Muitas, a gente ouve o relato que nem entendiam que estavam sofrendo uma violação. Então, a orientação, conversar com as nossas crianças e adolescentes também é muito importante. E não deixar de apostar nas nossas famílias que, trabalhadas, orientadas, se, naquele momento, não estão protegendo, afastado o violador, elas também podem ser lugares de proteção. Não esquecer disso. Gente, obrigada, desculpem, se alonguei, mas é um assunto que a gente precisa conversar muito sobre ele, que é assim que nós vamos poder combater. Obrigada. Muito obrigada, doutora Eliane Quaresma, sempre com contribuições riquíssimas, mostrando não somente o olhar 360 do CEDCA, do Conselho Estadual, mas também um olhar 360 graus da CEDES, da nossa Secretaria Estadual de Defesa Social, também de Desenvolvimento Social, pois nós sabemos da importância de atuarmos de maneira interdisciplinar no combate e também na valorização, na proteção das famílias, da sociedade como um todo. Te agradeço, pois estar ao seu lado é sempre um motivo de aprendizado, estar ao seu lado e poder caminhar ao seu lado é uma grande escola para o nosso mandato. Muito obrigada. Gostaria de convidar a doutora Carolina Bechelani, Batista da Silva, delegada de Polícia e chefe do Departamento de Família da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais para suas considerações. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, deputada. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento todas as pessoas que estão na mesa, na pessoa da deputada Alei Portela. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar a senhora por esse momento, por essa audiência em razão da importância do tema. A gente está no mês de maio, a gente está no mês de maio, um mês que traz o tema, é muito à tona, mas esse é um assunto que permeia todos os dias do ano e a gente precisa conversar sobre ele, a gente precisa tratar desse assunto de forma permanente. Então, como a deputada disse, eu sou delegada de Polícia, estou chefiando atualmente o Departamento de Família, onde se encontra a unidade aqui na capital que protege as crianças e os adolescentes, que é a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente. E essa unidade tem como atribuição constitucional a investigação dos crimes que são levados até essa delegacia e a gente promove a investigação para identificar a autoria e, consequentemente, encaminhar o procedimento à justiça. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2023, foram 1.100 atendimentos de demanda espontânea de menores vítimas que procuraram a nossa unidade. O que isso quer dizer? Que, no ano de 2023, durante os dias de semana, no período do expediente, que esse é o horário de funcionamento dessa unidade, 1.100 crianças levadas por seus representantes legais, levadas pelas famílias, compareceram nessa unidade pedindo providências. Para além disso, a gente tem as ocorrências em flagrante, a gente tem outros tipos de boletim de ocorrência que são feitas em outras unidades encaminhadas para nós. O que eu estou dizendo é que familiares ou aqueles que acompanham as crianças levaram 1.100 crianças para a unidade. Então, a gente tem trabalhado diuturnamente no trabalho investigativo para trazer uma resposta a essas famílias. Inclusive, deputada, a gente conversa muito sobre o assunto, a gente acredita que esse número vem crescendo de procura até a delegacia em razão da divulgação do trabalho repressivo que temos feito. Ou seja, vocês podem acreditar que o trabalho repressivo está sendo feito para que alcancemos esses autores. Mas o que mais a gente quer é que o crime não aconteça. A gente sonha que essa delegacia, na verdade, não tenha nenhum atendimento. Porque a gente quer que essas crianças não passem por esse tipo de abuso. e, por isso, nós trabalhamos também num trabalho preventivo de acompanhamento, num trabalho de conscientização. A Eliane trouxe sábias palavras aqui. É muito importante que os familiares, primeiro, deem ouvido às suas crianças e adolescentes, deem credibilidade às falas das crianças que muitas das vezes procuram os familiares e são desacreditados. É preciso que os familiares prestem atenção como muito bem foi mostrado aqui no vídeo também que a Eliane trouxe, que o abuso ele traz sinais. A gente precisa prestar atenção nas nossas crianças. Então, nós trabalhamos também, como eu disse, levando a informação, principalmente em escolas, a respeito dessa questão da violência e do abuso sexual infantil. Porque, gente, como foi falado aqui, mais de 84% dos autores de violência contra a criança e o adolescente, eles estão dentro do seio familiar ou bem próximo. Então, eu estou falando aqui de pais, tios ou amigos próximos da família. Então, o que mais leva a esse tipo de cometimento é a confiança. Normalmente, a criança confia naquele autor. E, mais ainda, muitas das vezes, quando é pequena, ela sequer sabe que aquilo que está sendo feito com ela é um abuso. Então, a gente precisa levar para essas crianças o conhecimento de onde podem e onde não podem ser tocadas para que aquele vídeo que foi falado aqui, que foi um vídeo muito triste, impactante, que a mãe pegou em flagrante, o pai abusando da criança, que, se eventualmente um pai chegasse para encostar nessa menina de uma forma, na parte íntima, de uma forma que trouxesse incômodo ou qualquer outra coisa, ela já dissesse não. Ou, no mínimo, na primeira vez, porque a gente não sabe se ele era a primeira, a segunda, a terceira, procurasse a mãe ou alguém que ela confiasse para contar isso. Então, o que a gente vem trabalhando muito é nessa conscientização. Por isso, inclusive, eu gostaria, eu, infelizmente, terei que me ausentar e pedir licença para a deputada. Eu vou deixar a doutora Renata que vai falar em breve. Caso aqui vocês conheçam escolas que que queiram receber as nossas palestras, nós temos equipes extremamente capacitadas que se dispõem a ir nas escolas para a gente orientar crianças e adolescentes em razão desse tipo de abuso. Então, doutora Renata, levanta a mão só para ver quem é você. Ela. Então, podem procurar a doutora Renata, porque o que a gente quer, esse trabalho é feito com muita dedicação, a gente quer que as crianças saibam o que é um abuso e que não deixem que isso aconteça com elas. E, por fim, eu vou agradecer a deputada que esteve recentemente na unidade, conheceu a DEPICA com profissionais abnegados que trabalham incessantemente. Eu costumo dizer que são heróis sem capas. Ela conheceu o Espaço Reviver Kids, que é um espaço que nós temos lá, que eu diria que é para que as crianças sintam um pouco de acolhimento, de calor no momento de angústia, que procuram as unidades. E lá elas podem escolher roupas, brinquedos, sapatos para levar para casa. E aí, esse espaço vive de doação e a deputada, muito gentilmente, ao conhecer o espaço, já naquele momento ela fez um vídeo já conclamando a E-Sociedade para nos auxiliar com essas doações. Então, já de antemão, eu te agradeço, deputada, imensamente. E a outra notícia, eu acho que vem em consonância com o que a senhora trouxe aqui para essa audiência pública, é a nossa preocupação com as mães. E aí nós tivemos a oportunidade de falar também com a deputada que em breve, tudo caminhando, nós teremos na DEPICA também um acolhimento especializado, uma parceria com uma universidade aqui de Minas Gerais, um acolhimento específico para essas mães, porque para além das crianças a gente quer mais, a gente quer que essas mães sejam fortalecidas e não se sintam perdidas diante de uma situação tão difícil como essa. Então, eu falei mais rapidinho, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer a oportunidade, deputada, e dizer que a Polícia Civil de Minas Gerais está à disposição no combate ao abuso e exploração sexual infantil quanto à criança e adolescente. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Carolina, pela explicação, explanação e também por ter este olhar e estar sempre de hortas abertas. Eu sei que lá a Casa dos Defans está sempre aberta para nos receber e receber toda a sociedade e essa demonstração, essa pequena atitude que nós fizemos em relação ao espaço Reviver Kids é uma forma de mostrar que a delegacia está aberta para recebê-los. Você colocou um ponto extremamente importante. Algumas semanas atrás, uma pessoa me questionou, falando assim, deputada, por que o índice tem crescido tanto? Nós sabemos que o aumento dos casos de abuso, nós estamos vendo vários relatos do aumento, principalmente nessa época que nós vivemos, uma era pós-pandemia, que nós sabemos que aumentou, sim, o número de casos, mas também nós temos a alegria de dizer que ampliou a divulgação, que nós temos o Disque 100, e eu acho que o Disque 100 tem que ser repetido aqui, como diria a Tia Keyla, o óbvio precisa sempre ser dito. Então, o Disque 100, para fazer essas denúncias, nós temos ecoado por toda Minas Gerais, nós vemos o aumento de casos, mas também temos visto o aumento de denúncias, e nós sabemos também que tem várias pessoas, vários servidores, engajados e pronto para poder receber e poder dar atendimento. Claro que nós queremos, o nosso objetivo é que não tenhamos nenhuma, nunca, nenhum caso, mas a importância da participação e da conscientização da população. Então, doutora Carolina, muito obrigada, obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco e dizer que a Assembleia Legislativa segue sempre à disposição da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Dando continuidade, eu gostaria de compor à mesa a Lívia Maria Cordeiro, ela é mentora, palestrante, escritora, autora de diversos livros, inclusive tem um trabalho maravilhoso no terceiro setor, que é de mulheres encorajando mulheres. Lívia, pode subir aqui, fique aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Enquanto a Lívia se prepara, eu gostaria de passar aqui um vídeo, um recado do deputado federal Lincoln Portela, meu pai, a qual tenho muito orgulho de ser filha, que deixou aqui, não pôde estar presente em razão das atividades parlamentares lá no Congresso Nacional, e deixou aqui um recado para todos vocês. Então, gostaria de passar esse vídeo. Olá a todos vocês e a todas vocês que participam do Maio Laranja e uma iniciativa que a Lívia Portela está tendo na Assembleia Legislativa para tratar com as mães e para tratar com os filhos. É de fundamental importância que haja esse diálogo, esse entendimento. É preciso ouvir o coração das crianças, é preciso ouvir o coração das mães para que desta forma, juntos, cheguemos a conclusões que possam vir a ser importantes. hoje as crianças estão sendo bombardeadas pelos veículos de comunicação, pelas escolas e por vários outros segmentos que a sociedade vive. Parabéns, Anê Portela, parabéns, Marilda Portela, parabéns a todos vocês que estão trabalhando nesse contexto em favor do Maio Laranja. Gostaria de passar a palavra agora para a Lívia. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos os convidados, boa tarde a essa bancada linda de mulheres e homens constituída aqui, que tem essa missão tão incrível de defender as nossas crianças, na pessoa da minha querida amiga deputada Ale Portela. Obrigada pelo convite e pelo privilégio de estar aqui hoje falando um pouco sobre o meu papel e o papel da associação que tenho diante desse desafio, dessa conscientização do mês de maio. Como disse, meu nome é Lívia Cordeiro, sou presidente de uma associação de mulheres na minha cidade, cidade de Betim, e lá a gente vem desenvolvendo um trabalho há mais de dez anos de acolhimento a essa mulher. E, quando esse projeto começou, ele tinha o foco voltado para mulheres separadas, divorciadas, abandonadas, mães solos, mães que criam filhos sozinhas. E, dentro de todo o trabalho que nós viemos exercendo durante todos esses anos, a gente sempre teve a questão da pauta familiar, porque, por mais que a mulher, muitas das vezes, fosse uma mãe sozinha, uma mulher sozinha, havia ali também a questão da criança, de adolescentes que constituíam aquela família, mesmo sendo mãe solo, que é o meu caso também, é a minha realidade. Eu crio uma filha sozinha desde quatro meses de idade. E sempre foi algo que mexeu muito comigo, porque nós sabemos os desafios que é para uma mulher que, muitas das vezes, por ser solo, ela tem que trabalhar, ela tem que correr atrás, ela tem que batalhar para criar o sustento dela e dos próprios filhos. E quanto perigo, muitas das vezes, colocamos os nossos filhos diante desse cenário, porque precisamos sair para trabalhar, prover o alimento, e, muitas das vezes, deixamos com alguém que talvez não é de tanta confiança nossa. Então, foi uma pauta que a gente sempre defendeu dentro do projeto. E eu fico muito feliz de estar aqui, neste momento, participando dessa conscientização, porque é algo que nós temos por meio de eventos, de palestras, movimentos dentro da nossa cidade, nós temos levantado muito essa bandeira do autocuidado e da preservação da criança e do emocional da criança. Nós entendemos os desafios de ser mulher, de ser mãe, mas nós também não podemos ocultar e esquecer a nossa responsabilidade enquanto mãe e mulher que geram filhos e que precisam ser cuidados com toda a atenção que podemos ter. e o movimento que a gente faz, eu falo isso como psicanalista, é sobre a rede de apoio que criamos dentro do nosso projeto. Uma rede de apoio que comunica com a mãe, que comunica com a mulher, mas também que hoje, de uma forma muito clara e específica, tem essa comunicação direta com as crianças. Gente, nós precisamos aprender a falar e a comunicar. Falar da importância que é a criança não ter contato com pessoas que tocam de maneira inadequada, de pessoas que não conhecem. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de conversar com uma mulher e ela disse para mim, olha, eu nunca falei sobre isso com os meus filhos, mas nos tempos que estamos vivendo nós precisamos falar. Isso é uma dura realidade, a fala, a comunicação, o expressar, porque muitas das vezes a criança não tem a consciência de que é perigoso ter contato com as pessoas que está atento. então é nossa responsabilidade o papel da comunicação, mas é nossa responsabilidade também o papel de acolhimento às mães que são vítimas de situações assim e às crianças também que são vítimas de situações assim. Nós precisamos criar projetos, leis, onde possamos desenvolver esse acolhimento, tanto de forma de acolher, mas também de prevenir. A prevenção vem pela fala, vem pela comunicação. eu vou prevenir quando eu falo, quando eu oriento, quando eu explico e o acolhimento é trazer a mãe para esse ponto seguro, essa rede de apoio dizendo que ela não é culpada por aquilo que aconteceu. Porque muitas das vezes as vítimas, as mães vítimas, nós estamos na semana do mês das mães, domingo agora nós vamos celebrar o dia das mães e quantas mães têm chorado levando essa culpa por tudo que aconteceu dentro da família e dentro do lar. Então é muito importante a gente trabalhar na conscientização nessas duas características, prevenindo, mas também acolhendo. E isso a gente faz de uma forma terapêutica, uma forma que trabalha o emocional dessa mulher e dessa mãe. Isso que está acontecendo aqui hoje é algo maravilhoso, mas não pode parar por aqui, não podemos parar por aqui. E talvez você sentado aí pergunte, mas como, o que eu posso fazer? você pode conversar com o vizinho, você pode conversar com a sua família, você como voz, alguém que está aqui num debate tão importante, pode conversar com as pessoas próximas e criar essa união e fortalecer esse movimento. Não só nesse mês, não só na data do dia 18, mas durante todo o ano, durante todo o tempo, porque o abuso acontece em toda situação, o abuso acontece em todo o tempo, então nós precisamos nos prontificar e eu diria até mais posicionar diante desse cenário que infelizmente tem acontecido muito conosco. E eu tenho uma palavra também, porque é algo que acontece muito diante das mobilizações que fazemos, das conscientizações que fazemos, porque nós falamos daqueles que são vítimas. E quanto ao agressor? Qual é a palavra? O que a gente faz com o agressor? É importante é o agressor, essas pessoas que infelizmente cometem esse ato, essa maldade, entender que existe um grupo, que existe um povo que tem se levantado e posicionado e que não vai ser indiferente, que não tem medo, que não vai recuar, que não vai fugir, mas colocar de frente, olha, nós estamos vendo o que está sendo feito, nós estamos de olho no que está sendo feito. É posicionamento. Muitas das vezes a conscientização pede de nós isso, posicionamento. E é o que eu quero deixar, a contribuição que eu quero deixar para você aqui nesta tarde. Eu quero que você saia daqui entendendo o seu papel, a importância do seu papel nesse movimento de conscientização. E a importância do seu papel é posicionar diante de toda essa situação que tem acontecido, por meio da comunicação, por meio das redes de apoio, por meio dos órgãos que a sua cidade, o seu município, oferece para a proteção dessas crianças e das mães também que têm vivido essas situações. muito obrigada, Lívia, pelas considerações e trazer esse olhar também de atendimento ao terceiro setor, que é tão importante. E gostaria aqui, novamente, de agradecer a presença, agora sim, dos alunos da Escola Estadual Maria Amélia Guimarães, que estão ali, já chegaram. Parabéns pela presença de vocês. à Assembleia Legislativa. Gostaria que eu diz em nome da Assembleia Legislativa que é uma honra ter vocês aqui conosco, que acabaram de fazer o título de eleitor e que este ano, pela primeira vez, irá honrar o nosso município com o voto de vocês, dizer que vocês estão dando um passo muitíssimo importante para a contribuição de um futuro cada vez melhor, não somente para a nossa cidade, mas para o nosso Estado e país. Então, vocês também adquiriram hoje uma responsabilidade maior ainda na vida de cada um. Meus parabéns. Gostaria de passar a palavra para a Major Jane de Oliveira Barreto Calisto, chefe da Sessão de Direitos Humanos da Diretoria de Operações da Polícia Militar de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, todas as componentes da mesa, na pessoa da deputada Alê Portela, para quem agradeço o convite. E é um prazer para a Polícia Militar estar aqui participando de um debate tão caro e importante para a sociedade. Gostaria de parabenizar a todos os presentes, porque, quando nós vemos esse auditório cheio, quando nós vemos adolescentes com 16 anos participando de uma audiência pública, nós verificamos aqui a real... Já pitou, meu Deus! Nossa Senhora, meu Deus! Vou falar rápido. Nós verificamos aqui o efetivo exercício da cidadania. O efetivo exercício da cidadania. Então, eu gostaria de solicitar uma salva de palmas para todos os presentes. Cidadania é isso, não é, deputada? Cidadania não é só votar. Cidadania é acompanhar. Tudo que está sendo feito é participar. Parabéns para todos e, principalmente, para os nossos jovens. gostaria de iniciar aproveitando a fala da deputada Andréa de Jesus, porque, como a deputada Arei Portela falou, eu sou chefe da Sessão de Direitos Humanos e Prevenção à Violência Doméstica, que é uma sessão da Diretoria de Operações da PM. E, quando nós falamos de abuso sexual infantil, quando nós falamos de mulheres, nós estamos, antes, falando de violação de direitos humanos, de preservação e de proteção aos direitos humanos. Então, não tem como falar de violência infantil sem falarmos da proteção da importância dos direitos humanos. E, de forma que a própria mesa que demonstra, e que as deputadas estão muito bem realizando o seu papel, é de enxergar, de enxergar de forma sistêmica o enfrentamento da violência sexual infantil. Que isso é direitos humanos. Passa pelos órgãos de segurança pública, passa pelos órgãos de assistência social, de saúde, passa pela sociedade civil. E aqui nós tivemos a fala da Lívia. Parabéns, Lívia, pelo trabalho, pela sua fala enfervescente, uma fala firme. Eu acredito que conseguiu tocar no coração de muitos aqui, principalmente quando ela fala da questão do posicionamento e da comunicação. Então, essa mesa aqui é uma representação de como deve ser tratado esse tema tão complexo. com representantes de todos os órgãos. A deputada Andréa de Jesus também comentou um tema interessante, que é a interseccionalidade. Então, quando nós falamos de violência infantil, quando nós falamos de violência doméstica, precisamos de falar, sim, da interseccionalidade. E os dados estatísticos mostram isso. que a maior parte das crianças vítimas de abuso sexual são, sim, crianças negras. E a questão também social tem muita relação com esse tipo de crime. Quando nós falamos também de violência infantil, nós precisamos de falar de prevenção, precisamos de falar de repressão e a responsabilização dos autores. E precisamos falar também de acolhimento e atendimento qualificado. E é nessas três temáticas que eu vou pontuar rapidamente algumas ações que a Polícia Militar de Minas Gerais tem feito em relação à mitigação desse crime tão cruel e tão covarde que nós temos. O PROERD, eu acredito, os nossos adolescentes lá atrás passaram pelo PROERD? Sim? Muito bem. O PROERD é um programa educacional de resistência às drogas que a Polícia Militar tem desenvolvido em escolas públicas e particulares. E é um trabalho interessante porque é uma cooperação e um esforço que envolve escola, família e Polícia Militar. E o que é interessante desse trabalho é que ele busca preparar as crianças para que elas façam escolhas seguras e responsáveis a partir do modelo de tomada de decisão. então a própria criança, o próprio adolescente tem que tomar essa consciência para que ele faça as suas escolhas. E dentre os currículos, o que eu vou citar aqui que é o infantil, que apresenta atividades lúdicas, por meio de atividades lúdicas, que é a linguagem que a criança entende, consegue levar informações para que ela tenha essa autoproteção e para que ela, inclusive, construa a sua rede de proteção para quem que ela pode buscar ajuda em caso de violação de direitos, em caso de violência. E é muito interessante que, às vezes, após essa aula do PROERDE, após esse contato do instrutor PROERDE, muitas crianças procuram o instrutor após a aula, ou, às vezes, eles colocam no bilhete, porque tem uma caixinha de sugestão, de crianças que tomaram consciência naquele momento de que estavam sendo abusadas e que nem sequer tinham noção do que era isso. E é o que a Lívia fala da questão da comunicação. Em relação à repressão, nós temos, inclusive, estamos desenvolvendo agora no mês de maio a Operação Caminho Seguro. Temos aqui também representantes de alguns órgãos que fazem parte dessa operação. Uma iniciativa do Ministério da Justiça está sendo coordenada pela SEJUSP e é uma operação integrada que envolve polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, que está fazendo durante todo o mês de maio operações nas rodovias e nos principais pontos que são sensíveis e suscetíveis à violação de direitos da criança no aspecto de exploração sexual infantil. E essas operações, elas têm tanto o cunho preventivo quanto o cunho repressivo. Um outro ponto que nós gostaríamos de falar que é exatamente o atendimento, a qualificação. E o que a polícia militar pode melhor fazer e mais importante fazer por essas crianças vítimas de abuso sexual e para as mães e para as famílias, além de executar a prisão do autor para possível responsabilização, é exatamente dar um atendimento qualificado, prestar um atendimento humanizado para essas vítimas desse crime. Tão sensível para o atendimento, tão complexo. E o plano estratégico da polícia militar, que foi editado agora, versão 2024-2027, que mostra qual é o norte, quais são as prioridades da polícia militar nos próximos quatro anos. E, encabeçando os objetivos estratégicos e institucionais, está exatamente a prevenção à violência doméstica e está o atendimento qualificado aos grupos vulneráveis. E aqui nós falamos de todos os grupos vulneráveis e aqui, em especial, as mulheres e as crianças. Quando a polícia militar coloca no seu plano estratégico, no mapa estratégico, um objetivo dessa natureza, a polícia militar está falando o quê? Que a responsabilidade de ações de prevenção à violência doméstica, de ações relacionadas à criança, à adolescente, a negros e de todos os grupos vulneráveis, ela está falando o quê? Que a responsabilidade agora não é do setor da Major Jane, que é Direitos Humanos, Prevenção à Violência Doméstica, mas que essa temática é prioridade institucional. Então, cada portfólio da polícia militar vai ter esse foco. A polícia, as nossas patrulhas de prevenção à violência doméstica, que é específico para tratar essa temática, mas todos os outros portfólios, até os portfólios mais operacionais e repressivos, eles também terão esse foco na prevenção à violência doméstica e nesse atendimento qualificado aos grupos vulneráveis. Então, não depende da escolha de nenhum comandante, não depende da escolha de nenhum projeto setorial, isso é uma prioridade institucional, esse atendimento qualificado. e buscando esse atendimento qualificado é um ponto também muito importante para a polícia militar que nós estamos sempre evoluindo é exatamente na qualificação do nosso efetivo. E quando nós falamos de qualificação, não é qualificação só para os portfólios específicos, é para toda a polícia militar. Qualquer policial militar que vá fazer um atendimento a uma criança vítima de abuso sexual, esse policial militar precisa de saber como ele vai acolher essa vítima. Esse policial precisa de saber qual é a diferença de uma escuta especializada, de um depoimento especial, de um relato espontâneo. Ele precisa de acolher essa vítima, ele precisa de transmitir segurança, ele precisa de fazer a indicação e o encaminhamento dessa vítima para todos os outros órgãos de proteção. Porque não é a polícia militar que vai fazer todos os atendimentos necessários. Isso passa pela saúde, passa pela assistência social, passa pela responsabilização. Então, nós temos hoje capacitação para todo o efetivo da polícia militar para que esse atendimento seja mais humanizado, seja mais qualificado. Bom, em relação ao meu horário aqui, eu não gostaria que buzinasse. Como é que eu estou? Pode falar, mas, Georgiane, pode falar os dados, por favor. É rapidinho, é só mais uma iniciativa da polícia militar que foi criada às câmaras temáticas operacionais e ela é dividida em várias temáticas. Eu, inclusive, sou coordenadora da câmara temática direitos humanos e violência doméstica, que trata-se de um projeto em nível estratégico que vai estudar todas as necessidades operacionais, no caso da Comissão de Direitos Humanos, todas as questões de atualização legislativa, atualizações doutrinárias para o atendimento, inclusive iniciativas envolvendo a própria Aleng nessa contribuição de projetos de leis e é um trabalho sistemático e contínuo para essa melhora contínua. Muito obrigada a todos. A PM está à disposição. Muito obrigada, Major Jani, dizer da importância de estarmos aqui em audiência pública debatendo e trazendo também as informações e as ações que a polícia militar tem feito no Estado, assim como os demais órgãos, e dizer que é exatamente neste momento de reflexão e contribuição que nascem as políticas públicas aos alunos que estão aqui presentes. É importante nós frisarmos isso e que dessa união, dessa participação conjunta com a Major Jani, já geramos frutos para o Estado, já escrevemos em conjunto projetos de leis também para tratar da defesa das mulheres e que nós possamos aqui, mais uma vez nessa tarde, construirmos juntos também alternativas e diretrizes para que a legislação seja aplicada de maneira específica para as mães das vítimas. Então, esse também é um objetivo da nossa audiência. Gostaria de convidar para compor à mesa a doutora Fernanda Fiúza, da DEPCA, delegada também da Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e à Adolescente. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda. Gostaria agora de convidar a palavra a doutora Patrícia Abiculc, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Boa tarde, deputada Alê. Eu quero, em nome da senhora, cumprimentar todas e todos que estão aqui na mesa. Boa tarde a todas e todos aqui da plateia. Eu fiquei reflexiva, sabe, deputada? Eu tenho 31 anos de Ministério Público e os últimos 10 só no enfrentamento à violência contra a mulher. Mas é a primeira vez que eu venho aqui nesse espaço deputada é ouvir a sua provocação. Não é de violência sexual contra crianças e adolescentes que estamos falando somente sobre isso. A senhora propõe uma reflexão sobre as mães dessas crianças, o que elas sofrem, como são acolhidas. E eu acho que é uma reflexão, deputada, muito importante. A primeira coisa que me vem à cabeça é que, quando a gente se depara com uma violência, é muito complexo enxergar essa violência. Eliane Quaresma pontuou com a sabedoria e o carinho e a dedicação que Eliane tem sobre a importância da criança entender essa violência e reagir, se proteger. Mas eu penso na mãe. Não é isso? Os estudos dizem que 80% da violência sexual sofrida por crianças e adolescentes são sofridas por meninas. E parcela considerável dessa violência é feita pela pessoa de dentro da casa dessa criança ou do entorno. São pessoas próximas a essa criança e também tem vínculo com a mãe. Primeiro, enxergar essa violência, reagir a ela, entender como denuncia, não é? E aí a gente tem a doutora Carolina, Bechelani, a doutora Renata, que são delegadas muito atuantes que se ocupam e se preocupam de explicar esse caminho da denúncia. Mas e o depois? Quanto tempo leva para a justiça ser feita? Quais são as respostas que a justiça dá e o tempo da justiça que é muito diferente do tempo que a gente vive e das expectativas de respostas que a gente tem? Eu costumo sabe, deputada Lê, atender muitas mulheres em situação de violência e no meu recorte muitas mães não aparecem tanto para mim, eu devo dizer isso à senhora, mas às vezes acontece de uma mulher em situação de violência doméstica temer a violência que ela sofre, mas só reagir quando essa violência atinge o filho dela. Nesse momento, a mulher enxerga a violência e muitas das vezes quer respostas do sistema. Se for uma violência doméstica e familiar a todo um quadrado do sistema de segurança pública, de justiça, da lei que dá as respostas, mas se essa violência sexual for só voltada à criança e ao adolescente, os órgãos de segurança pública são outros, os órgãos da delegacia, no sistema de justiça são outros segmentos e a reflexão, deputada, que a senhora propõe aqui é muito importante, nós precisamos pensar nessas mães que fazem a denúncia e que ainda não são acolhidas como deveriam. eu sou mãe, os meus filhos hoje estão adultos e eu fico pensando não tem dor maior que uma violência que é cometida contra o meu filho, não é isso? Quem ataca o meu filho me ataca e como a gente tem dado as respostas, como a gente tem pensado, o primeiro ponto que eu acho é as mães serem respeitadas e ouvidas, não é isso? A gente tem a figura da alienação parental, deputada Alê, que tem exposto mulheres a um sofrimento enorme, não é isso? Tem enfraquecido a voz das mulheres e o sistema de justiça não tem dado as respostas necessárias. Há um movimento muito grande contra a lei de alienação parental porque ela tem feito mulheres, colocado ainda mais em xeque a palavra e a voz das mulheres. É um ponto que a gente precisa pensar nesse contexto. depois de assegurar essas mulheres voz e apoio, é preciso prepará-las para o tormentoso caminho em busca de uma justiça. Deputada, não é simples, são anos. A história, e nossa major Jane destacou a importância da escuta especializada, do depoimento sem dano, isso tudo são figuras importantes que a gente precisa de fato incorporar no nosso dia a dia. Está aqui o nosso conselheiro tutelar. Ao longo dos anos nós tivemos melhoria, posso dizer assim, aprimoramento do sistema legal de acolhimento, mas ainda temos um espaço muito grande. Então, a partir de um depoimento, a ideia de centralizar esse depoimento, existem consequências penais, existem consequências no âmbito do direito da família, além de toda a dor e as dificuldades emocionais, os efeitos traumáticos para a criança e para toda a família. Bom, eu quero me colocar à disposição para a gente somar nessa caminhada, pensar como a gente acolhe melhor, dar voz e protege também essas mães, não é isso? E quero... Tudo bem? deputada Alê Pensai e pedir a senhora para... Eu quero dividir meu tempo com minha querida Ana Tereza, promotora de justiça da Casa Lílian. A Casa Lílian é um espaço de acolhimento dessas mães e é uma proposta iniciada pelo Ministério Público de acolhimento dessas mulheres com a expectativa de dar respostas mais integrais. Então, eu quero agradecer, me colocar inteira à disposição e pedir, deputada, para nós ouvirmos a promotora de justiça, a doutora Ana Tereza, para falar um pouquinho sobre a Casa Lílian. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Patrícia. Gostaria de registrar a presença da deputada Chiara Biondini a esta mesa, defensora da família, e aqui, que é amiga também, e sempre está aqui a luta pela preservação das famílias de Minas Gerais. Mas, antes de ouvi-la, ela deu aqui a nossa liberdade para podermos passar a palavra para a doutora Ana Tereza Ribeiro, Salles Giacomini, promotora de justiça e coordenadora do Centro Estadual de Apoio às Vítimas do Ministério Público de Minas Gerais, conhecida como também a Casa Lílian. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu cumprimento a todas as pessoas aqui presentes, na pessoa da deputada Ale Portela. Eu agradeço imensamente pelo convite e pela oportunidade de estar falando desse assunto, como a doutora Patrícia, aí colega de luta, de tantas lutas, a doutora Patrícia, no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, disse, a gente vem pautando no Ministério Público já desde a criação deste órgão, que data do final do ano passado. A Casa Lílian, órgão, a Casa Lílian, que é o órgão do qual estou atualmente coordenadora, no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, ela vem com essa pretensão de humanizar a justiça e com uma visão de integralidade sobre a vítima, que não pode ser segmentada. A Majorjane, ela trouxe aqui esse amplo aspecto de reparação, que envolve responsabilização, acolhimento, proteção. A Casa Lílian vem tentando suprir uma lacuna para poder, no momento do atendimento a essa vítima, conseguir prestar um atendimento mais efetivo que seja pensado de forma global. e aí provocar a atuação dos diferentes órgãos e de toda uma rede que precisa estar unida e estar com cada um exercendo seu papel para efetivamente funcionar em prol do atendimento dessa vítima e poder, então, prestar um atendimento que seja efetivo. A gente quer não apenas tornar o processo um fardo, um peso que não seja tão ou maior até muitas vezes do que o próprio crime, porque é isso que a doutora Patrícia disse, o caminho para a justiça muitas vezes é longo e ele demanda em seu processo momentos que são também revitimizadores, que trazem a revivência de uma história traumática e, ao mesmo tempo em que pensa em tornar o processo não tão pesado, também pensa em agir nas consequências do crime para aquela vítima para tentar buscar se não é possível uma reparação integral a minimização da forma mais efetiva possível para aquela vítima. E, quando a gente fala em vítima, em quem é que a gente está falando? E aí a gente vem com uma questão que traz lá do direito internacional, das normas de direitos humanos, que olha para essa vítima e considera como vítima não apenas quem sofre diretamente a violência, mas quem, ainda que de forma indireta, é atingido por aquele ato, por aquele crime. E aí, quem é que a gente está falando? A gente está falando dos familiares e a gente está falando das mães, por exemplo, no caso da violência sexual. Nós atuamos, enquanto Casa Lilia, numa perspectiva de proteção de todas as vítimas, mas nós temos uma equipe multidisciplinar, especializada e preparada num acolhimento e num atendimento humanizado que se presta de forma direta a realizar esse acolhimento e encaminhamento dos órgãos e acompanhamento e prestação de informações e esclarecimentos daquilo que a própria justiça deve fornecer. E aí, nesse atendimento direto, a gente tem um recorte que não é em razão do gênero, mas que é olhando para o potencial de trauma que aquele crime causou. E aí a gente vai atender as vítimas diretas, indiretas, coletivas dos crimes dolosos contra a vida, homicídios, feminicídios, da violência sexual, sejam crianças, adolescentes, pessoas adultas, sejam as mães, as familiares e os crimes de ódio e racismo. Então, nessa perspectiva, eu quero trazer aqui hoje um pouquinho do porquê é indispensável que a gente pense em políticas públicas voltadas especificamente para as mães. Então, eu somo aqui nas vozes todas que foram ditas a respeito da proteção, que é indispensável para as crianças e adolescentes, mas eu quero aqui trazer esse recorte das mães, que são invisibilizadas nesse atendimento muitas vezes e, em termos de políticas públicas, a gente vê que hoje a gente tem um grande limbo. Quando a gente fala em vítima de indireta, então, a gente tem que compreender, por exemplo, que as mães também são vítimas dessa violência sexual que, ainda que seja praticada diretamente contra a criança e o adolescente, vai repercutir com questões cognitivas e psicossociais que demandam um atendimento especializado para essas mães. E as mães, vejam bem, para além desse funcionamento familiar que foi todo afetado e que, portanto, ela demanda em si uma política pública, ela é destinatária da política pública também, a gente tem que pensar que é a mãe que é responsável por dar todo o apoio a essa criança. Não estou falando só do sistema de justiça, mas de todo o apoio que decorre em decorrência da violência sexual. Desde a notificação até a questão do acompanhamento do tratamento que ela vai ter que ter e do acompanhamento do próprio processo que vai surgir a partir daí. Portanto, tratar das mães é uma questão de saúde pública também. Segundo ponto que eu trago aqui como importante, a questão da culpabilização da vítima de violência sexual. E aí, não apenas da vítima que sofre a violência sexual e que mesmo as crianças e adolescentes não estão alheias a muitos julgamentos que são feitos por aí a respeito de seu comportamento para tentar justificar uma atitude que deveria ser olhada apenas para o agressor. Mas a gente sabe que acontece estigmatizações e culpabilizações de vítimas. Mas também uma culpabilização da vítima indireta, da mãe. As mães também são culpabilizadas muitas vezes pelo fato da violência sexual sofrida. Há uma culpabilização social que acha que a mãe não cuidou direito, que foi a mãe que faltou em algum aspecto. E isso, gente, tem que ser olhado e tem que ser cuidado, porque quando a gente fala de estupro, apesar de a gente estar aqui dizendo o aumento dos casos, o aumento do número das denúncias, a gente fica em dúvida. Há um aumento do número de denúncias ou há um aumento do número de casos? Porque há um estudo do IPEA que diz que apenas cerca de 8% dos casos é que são levados à notificação na delegacia de polícia. Então, nós temos mais de 822 mil estupros que são cometidos por ano, quando apenas uma pequena parcela deles, 8% deles é que são levados à notificação. E aí, quando a gente trata da culpabilização e quando o Conselho Tutelar, quando todos os atores envolvidos olham com menos julgamento também para a mãe, a gente pode reverter esse quadro. um terceiro ponto que eu trago, políticas públicas que promovam a saúde mental dessa mãe que foi afetada pelo crime pode torná-la, portanto, como uma, um ponto de apoio eficaz para essa criança. Porque é difícil tudo aquilo que decorre da violência sexual, não apenas para a criança, mas para toda a estrutura familiar que ocorre ali. Nós estamos falando, como a doutora Patrícia bem trouxe aqui de dados, de uma maioria de crimes que acontecem no seio dos lares. Os agressores são os pais, os padrastos, os tios, os avós. Quando a gente olha para as interseccionalidades que a Major Jane bem coloca, a gente tem que ver o que é que está levando também essa mulher a ter dificuldade de assumir o que está acontecendo ou, às vezes, até enxergar aquilo que está acontecendo dentro da própria casa. E como a gente pode oferecer apoio para que ela, então, possa ser um ponto eficaz e reverter esse quadro e ser apoio para aquela criança e saber que na escola ela vai ter também um ponto de apoio para ela saber aonde ir. Quarto ponto, orientação. É porque, muitas vezes, ela precisa disso, de saber onde é que eu recorro, a quem eu devo procurar, que tipo de apoio que eu vou ter nesse processo. Quinto ponto, o fortalecimento do sistema de suporte familiar. A família faz pressão, muitas vezes, para que esses casos continuem subnotificados, para que aquela violência não sejam reveladas. O que a gente vê nos atendimentos, seja da violência sexual cometida contra criança e adolescente, seja da violência da pessoa adulta, muitas vezes, em que ela ocorre no seio familiar, é que as pessoas que optam por denunciar são excluídas daquela família. Elas passam a ser revitimizadas no próprio seio familiar. Portanto, se é dever do Estado, se é dever da família, se é dever da sociedade dar proteção integral à criança e adolescente, a gente não pode quebrar essa proteção para olhar só para o que a gente tem que fazer para a criança e para o adolescente, a gente tem que proteger e dar apoio às mães. Sexto ponto, prevenção de reincidência. Há estudos que dizem que esses casos tendem a se repetir naquele seio familiar, por aqueles agressores, por aquelas pessoas daquela família praticando esse tipo de crime. Se eu oriento essa mãe, se eu fortaleço, se eu empodero, se eu dou a ela o apoio necessário, ela consegue identificar futuros casos e aí eu estou agindo também com prevenção. A gente previne novos casos de violência sexual no seio familiar. Tinha mais alguns pontos para falar, mas... Então, vou fazer o seguinte, doutora, antes de você dar continuidade e fazer o encerramento dos pontos, eu gostaria de pedir licença e passar a palavra para o deputado Chiara Biondini, que vai sair agora emissão oficial desta casa. Então, deputada... Boa tarde, deputada, presidente Ale Portela, deputado Capurezo. Perdoa e corta a fala da senhora é que eu tenho que pegar um voo agora para uma missão oficial e, senão, eu vou perder o voo. Peço desculpas por não ter chegado antes. Eu estava no plenário para votar um projeto meu, exatamente, de proteção à família também, mas por questão de passar aqui pela grandiosidade do tema, importante do tema e pelo compromisso que a deputada da Ale Portela tem com esse tema. A Assembleia e o Maio Laranja ganharam muito com você na Assembleia porque você defende essa causa não só aqui em audiência pública, não só aqui na frente deles, mas no nosso dia a dia. Eu, que sou uma pessoa que tenho a oportunidade de conviver com você nos corredores da Assembleia, nos gabinetes, uma da outra, mas também fora daqui. Isso é algo que corre com você, está dentro de você. Então, é uma verdade que você traz e aí a luta fica muito mais real, a luta fica muito maior. Então, é muito bonito de ver. Então, parabéns se você tem uma deputada aqui que encabeça isso e dizer que temos outros deputados que ajudam ela, estão ali com ela para dar o suporte que ela precisar para essa causa que é tão nobre, tão importante, tão séria. Quando a gente fala de abuso de crianças, de adolescentes, é algo muito grave, a gente não pode permitir, muito menos nos lares. E é o que a doutora estava falando. A mãe, muitas vezes, é tão vítima quanto a criança e a mãe também precisa de cuidado, precisa de olhar, precisa de atenção. A gente sabe que a mãe, que a família, diferente do que algumas pessoas pregam a oposição nossa, que é por eles prega, que querem tirar as crianças da família, que querem destruir as famílias, querem acabar com as famílias, a gente quer defender as famílias, a gente quer lutar pelas famílias, a gente quer lutar pela colisão das famílias. Então, a gente sabe que a gente precisa urgentemente de projetos de leis, de apoio, de olhares para que a gente possa dar o suporte e segurança para as mães, para as mães denunciarem, para as mães falarem, para as mães poderem depor sem ter medo do que vai vir depois. Porque a gente sabe que o que a mãe mais teme, o que a mãe mais quer é proteger ela e o seu filho. Então, ela precisa ter segurança para saber que aquele ato dela ali é um ato que não vai ter consequências piores ainda para a criança, piores ainda para o seu filho. Porque você que já está destruída, a mãe que já está destruída, já está quebrada, já está sofrendo, vendo o seu filho sofrendo, machucado, ferido, o que ela menos quer naquele momento é que alguma coisa pior ainda aconteça para ela ou para o filho. Então, muitas vezes, a mãe se sente calada por isso, por medo. E a gente precisa dar toda a segurança, todo o apoio para que as mães tenham segurança de falar, de pronunciar, de depor, para que a gente possa cada vez mais prender, né, Caporeza? É prender, é prisão das pessoas, desses supradores, porque é muito triste. E, associando a esse tema, tem um tema que eu devendo muito, que é contra as drogas. E eu sei, imagino, que a maioria dessas pessoas, dos agressores, estão muitas vezes em uso de álcool, em uso de droga. Então, aí está a importância que a gente tanto traz. Nós, a bancada da direita, nós, deputados unidos, que a droga não pode ser permitida. Diferente do que os outros deputados falam, diferente do que o STF fala, a gente não pode permitir droga no país, porque a pessoa que está no uso da droga, ela está acabando com a sua vida, porque eu conheço mães de pessoas no uso das drogas que estão acabando com a sua vida, elas estão abordando pessoas na rua, elas estão fazendo ou praticando, às vezes, estupro dentro de casa, estupro em outras pessoas. Então, eu acho que estão dois temas que a gente tem que abraçar juntos, porque nunca tem um tema, nem a amiga, nem a Lê, deputada, que é só isolado, mas é um ciclo de temas juntos, um ciclo de olhares que tem que ser vistos para que a gente possa ter a melhor solução possível. Então, parabéns pela audiência pública, parabéns por vocês que compareceram, conte sempre comigo, com o meu mandato, para a gente dar o suporte e necessário para que Minas Gerais tenha realmente uma política boa para que a gente possa diminuir e acabar, nem só diminuir, porque a gente não pode falar essa palavra, mas acabar com o abuso sexual dentro de casa, com o abuso sexual das nossas crianças e adolescentes, principalmente dentro de casa. A gente está vindo de uma leva também de violência dentro das escolas, a criança se sente segura em casa e nas escolas. Então, a gente tem que acabar e finalizar violência na escola, violência dentro de casa e dando segurança para a mãe, que é tão vítima quanto, para a mãe, que é aquela que mais ama a criança e vocês têm meu apoio. Vamos juntos aí, Caporezo, deputada Alê, juntos fazer o melhor para que isso não seja mais realidade no nosso estado e no nosso país. Obrigada. Me perdoem, tem que sair. Gostaria de deixar registrado aqui que é uma honra ter a deputada Chiara Biondini como colega nessa casa, mas também é uma honra poder chamá-la de amiga. E é uma deputada que tem honrado o estado de Minas Gerais, tem honrado a direita, tem honrado as famílias, é uma defessora das famílias, dos valores conservadores. E gostaria de agradecer a deputada que sei que precisou sair e está em missão oficial agora para o Japão. Mas sabia da importância de estarmos aqui registrados e trouxe uma contribuição relevante em relação às drogas, às mães que estão também nessa situação de vulnerabilidade. Nós sabemos que nós temos muita dificuldade, eu sei que tem pessoas aqui no público que trabalham no terceiro setor com comunidades terapêuticas, e nós sabemos das dificuldades e desafios, inclusive, de acolher as mães usuárias que têm tantos problemas sociais, também problemas familiares, e nós sabemos dos mais diversos desafios que nós encontramos e combatemos aqui, junto com o deputado Cristiano Caporezzo, meu amigo, correligionário, que nós combatemos tão contundente aqui na Assembleia contra as drogas, contra essa cultura pedófila, essa cultura pornográfica que nós vivemos. Gostaria, de antemão, agradecer a sua presença, dizer também que é uma honra poder chamá-lo de amigo e poder ter você aqui nessa luta, levantando não só essa bandeira, porque bandeira é aquilo que a gente pega o mastro, levanta, mas logo, logo, a gente deixa ela ali no cantinho. Mas eu sei que todos que estão aqui levam a questão do abuso sexual infantil de adolescentes como causa, e causa aquilo que a gente carrega no nosso coração, é aquilo que faz a gente mover, levantar todos os dias e lutar para aquela questão. Então, eu sei que aqui nós estamos perante pessoas que têm a proteção da infância como causa. Doutora Ana Tereza, para as suas considerações finais, antes para eu passar a palavra para o deputado Caporezzo. Eu agradeço a retomada da palavra, não, apenas concluindo, porque eu tenho certeza que teremos ainda muitas outras contribuições valiosas. Eu trouxe alguns pontos que eu acho essenciais para falar, é a respeito da prevenção de casos também fora do seio familiar. É aquele negócio que quando a gente fortalece uma mulher, a gente fortalece uma rede. E aí, se você coloca uma pessoa que está orientada a respeito daquele caso, ela se engaja muitas vezes nessa causa e evita outros casos. A gente teve a Lívia aqui que trouxe a constituição de uma associação, disso, não são exemplos isolados, isso. A gente tem muitas mulheres que acabam se envolvendo nisso, e é uma coisa que a gente não pode esquecer. A redução dos impactos socioeconômicos que representam, porque, como consequência dos impactos da violência sexual, as mães também, muitas vezes, perdem seu emprego, as mães, muitas vezes, perdem a renda, perdem a fonte de renda, tem custos médicos em razão disso. Quando se tem políticas públicas voltadas para isso, então, nós podemos ter um ganho. E, por fim, a proteção da criança e do adolescente de forma efetiva e de forma integral. Construir espaços seguros é possibilitar que essas pessoas se sintam mais à vontade para poder relatar os casos, mas, ao mesmo tempo, possam ter o acolhimento devido. É nisso que a Casa Lilian se pauta quando, inclusive, pensa em seus espaços. A gente vai ter um espaço especial apenas para o recebimento de vítimas. Hoje, a gente já recebe no espaço do Ministério Público e tenta fazer isso da forma mais acolhedora possível, além da capacitação da nossa equipe multidisciplinar. Acho que o problema da violência sexual, deputada, é um problema de todos nós. Não é à toa que a Constituição assim diz. E, com esse pacto e esse lema do é problema nosso sim, eu aproveito aqui para fazer um convite. A doutora Patrícia também tem participado da organização, junto com o nosso CAL da Educação e da Infância e Juventude do âmbito do Ministério Público. No dia 14 de maio vai haver um seminário voltado também para o público da educação para que se saiba a respeito do enfrentamento e acolhimento dessas vítimas de violência sexual. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Tereza, doutora Ana Tereza, pelas reflexões e também contribuições acerca daquilo que já tem sido feito ao olhar do Ministério Público sobre este problema tão cruel. Gostaria de passar a palavra para as suas contribuições ao deputado Cristiano Caporeza. Obrigada. 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 Boa tarde a todos os presentes. Quero parabenizar a minha colega deputada Leportella por essa grande iniciativa. Eu sou admirador do seu trabalho. Você é uma grande guerreira aqui dentro. Parabenizar a todos vocês que estão aqui hoje que realmente se preocupam com esse tema. Lembrar que o Maio Laranja foi instituído pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu considero isso uma grande conquista. e contar um pouco da minha experiência pessoal. E eu também vou trazer verdades que não sei se todo mundo aqui vai gostar de ouvir, mas eu gosto de falar de maneira franca. Primeira coisa. Quem aqui não conhece alguém querido que já passou por esse tipo de problema? Violência sexual contra criança. Isso, para mim, é o que existe mais intolerável. Isso é uma coisa totalmente absurda. Desculpe. gente. O telefone está tocando aqui. Só um minuto. Então, eu vejo aquele cartaz ali no fundo. E eu gostei de todos os cartazes aqui, inclusive esse que eu vou ler agora. Só que eu quero abrir uma distinção para ele. A violência destrói e traz um mal permanente. Olha, a violência é errada, com certeza. Traz um mal permanente. Mas, eu quero deixar bem claro aqui que eu sou um homem violento. e eu sempre fui bastante violento enquanto policial militar. As minhas mãos têm diversas cicatrizes. Eu nunca matei um pedófilo na minha vida. Nunca matei porque nunca me deram oportunidade. Sempre cheguei para matar, mas eles me vinham, desistiam de reagir e se entregavam. mas nunca deixei de dar um bom couro em todos esses vagabundos que eu peguei. E um deles, inclusive, a farda até ficou desperdiçativa. Tive que trocar de farda porque não deu para limpar o sangue. Nesse caso, o vagabundo, ele chegou numa mãe solteira e esses covardes, eles sempre fazem assim. Eles pegam as pessoas mais frágeis. Ele vai na mulher, vai na criança, evita o homem. Por quê? Porque quer fazer na base da covardia. Então, essa senhora, ela se divorciou, ficou sozinha para cuidar de uma criança de nove anos, deixava a criança em casa e ia para o trabalho. Aí, o vizinho ia até essa criança, obrigava esse menino de nove anos a fazer sexo oral nele. Aí, um dia, a mãe acabou chegando mais cedo e se deparou com essa cena terrível. E o que o vagabundo fez? Tocou o terror. Nessa mulher. Falou assim, olha, se você chamar a polícia, eu mato você e mato o teu filho. E continuou abusando da criança. Então, um dia, eu estava na rua, cidade pequena, todo mundo conhece, todo mundo, eu não vou falar que cidade foi, já tem muito tempo que isso aconteceu, não faz sentido isso. E eu estava ali e eu vi essa mulher claramente nervosa. E eu vi que ela queria vir até mim, mas ela não tinha coragem. E eu fui até ela, e falei, tudo bem com a senhora? O que está acontecendo? E em um estado de desespero raro de se ver, ela tremia dos pés à cabeça. Ela falou, olha, eu não sei mais o que fazer, ele está abusando do meu filho, ele falou que se eu chamasse a polícia, iria matar nós dois. E eu escutei aquilo. E aí, eu parei para refletir a respeito do lixo chamado direito penal no Brasil. O cara não está em flagrante de delito. Se eu prendesse ele, aliás, eu não poderia nem prender porque não estava em flagrante. Eu só poderia registrar um boletim de ocorrência e ele estaria livre para cumprir todas as ameaças que ele fez contra ela e contra o filho dela. Essa é a lei no Brasil. Então, quando eu falo que o que impede que o crime domine em nosso país não é a nossa lei patética, penal, mas é o porrete da polícia militar, da polícia civil, das instituições de segurança pública, eu não estou falando da boca para fora. Eu estou falando muito sério. E eu fiquei refletindo, nossa, o que eu vou fazer com esse cara? Eu tomei uma escolha. Eu não registrei nenhum boletim de ocorrência, mas eu fui até ele e eu dei o maior coro que eu poderia ter dado em um ser humano. E eu tenho certeza que em um determinado momento ele pensou que ia morrer, tanto que ele teve até um desmaio quando eu estava batendo nele. E aí eu falei para ele, cara, se você voltar nessa cidade, eu te mato. E ele, graças a Deus, nunca mais voltou, porque eu sou católico, eu não gostaria de ter que cumprir essa promessa que eu fiz. Eu acho que só quem cabe tirar a vida é Deus ou então, em legítima defesa, a gente pode tirar a vida. Mas por que eu estou falando algo tão indigesto? É pelo seguinte, nós temos que ter a consciência que a violência por si só não é algo ruim, não. Contra homens violentos, nós devemos ser violentos também. Não vem com essa conversinha de que, ai meu Deus, tadinho dele, é problema psicológico, ele está enfrentando dificuldade. a dificuldade dele ou a historinha de vida dele não justifica abusar de uma criança. Obrigado. Não justifica. E se a nossa sociedade não se levanta para defender esses inocentes que não tem como se defender sozinhos, então a gente já não tem mais como lutar. E eu sei que a nossa sociedade está se levantando, porque vocês aqui hoje são prova disso. O trabalho da deputada Ale Portela é prova disso. E eu quero que vocês saibam que eu estou aqui à disposição, mas a gente precisa falar a verdade. E a gente precisa falar abertamente, porque enquanto a gente tiver medo de falar o quê? Essas pessoas deveriam existir, na Constituição não tem, deveria existir prisão perpétua ou pena de morte. Que pena que não tem? Mas enquanto não tem, a gente precisa defender a verdade aqui. Não vai ser com diálogo que a gente vai colocar juízo na cabeça de um pedófilo. Ele tem que entender o quê? Se eu for fazer isso contra essa criança, provavelmente eu vou me dar muito mal. Ele tem que entender que a segurança dele, que a integridade física dele e a vida dele está em risco se ele fizer isso. Porque se não, infelizmente, o discurso do lado de lá é diferente. Não sei se vocês sabem, se não sabem, por favor, procurem saber que lá em Brasília já existe uma parcela de políticos não coincidentemente identificados com o espectro de esquerda que fala o quê? Que nós devemos entender o pedossexualismo, que não é mais pedofilia, é pedossexualismo. E que você tem que respeitar o direito sexual da criança escolher fazer sexo ou não com o adulto. Eles defendem abertamente essa barbaridade com essas palavras. E uma criança que é violentada, ela fica psicologicamente impactada para o resto da vida. Pode ter 70, 80, 90 anos, é para o resto da vida. Então, não dá para ficar de discurso mole com essas pessoas. A gente precisa realmente deixar claro que tolerância com abuso de crianças é zero. É zero. E podem ter certeza, a minha voz está à disposição de todos vocês. Eu sempre irei falar abertamente a respeito desse tema, porque eu realmente me revolto profundamente com essa questão de abuso de crianças. A gente precisa atacar o mal na sua exata dimensão e proporção. E, mais uma vez, agradeço a todos e parabenizo, mais uma vez, a deputada Alê Portela. Contem comigo. A direita vive em Minas Gerais. Muito obrigada, deputado Cristiano Caporezzo. Gostaria de agradecê-lo pela intolerância a esses marginais, a esses criminosos, verdadeiros monstros. Tenho certeza que tudo o que foi dito aqui é apenas transmitir um sentimento que fica, muitas vezes, engasgado na garganta de tantas mães, na garganta de tantos pais e familiares que sofrem com esse crime tão cruel. Gostaria, antes de passar a palavra para a próxima convidada, agradecer a presença da minha amiga e deputada Ludi Falcão, que também nos honra com a presença e também pela sua atuação em defesa da família, e de proteção à nossa infância também. Muito obrigada pela presença. Gostaria agora de convidar a doutora Melina Clemente, delegada da Polícia, titular da Delegacia de Mulheres do DEAN, do município de Contagem. Sabemos que o município de Contagem é uma das cidades com o maior índice de violência contra a mulher e o maior índice de violência contra crianças e adolescentes. Seja muito bem-vinda, doutora Melina. Obrigada pela presença. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa aqui na pessoa da deputada Alê. É um prazer estar aqui. Também cumprimento as representantes da Polícia Civil na pessoa da doutora Renata Ribeiro e também da querida Tchaqueila, que é nossa parceira lá em Contagem. Bom, como a deputada disse, eu sou delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Contagem. Nós somos a terceira cidade, a terceira maior cidade do Estado de Minas Gerais, mas em números, tanto de violência doméstica quanto em números de violência sexual, nós somos a segunda maior cidade do Estado. Então, a lei disse que ela é quase uma contagência, já é uma contagência honorária. Então, antes de iniciar a fala, eu peço que vocês olhem também por Contagem. Contagem, mesmo sendo a segunda cidade em números, a gente só conseguiu ter um cartório de violência sexual no ano passado. Então, tem um ano só que a gente tem um cartório específico de violência sexual para uma cidade do tamanho de Contagem. Então, infelizmente, hoje a gente não consegue apurar todos os crimes que aportam lá na unidade. E aí, muita gente aqui disse a respeito sobre a subnotificação e como esses dados estão crescendo. A gente tem que pensar em duas coisas. Esse ano, a gente está no mês 4 do ano, no mês 5, a gente já teve mais da metade de denúncias de abusos sexuais do que todo o ano passado. Então, isso mostra também que o trabalho preventivo está surtindo efeito no sentido de fazer a denúncia chegar às autoridades. Mas, por outro lado, cada vez mais mostra os horrorosos dados que assolam as crianças e adolescentes. se a gente pensar que a cada 15 minutos um menor, seja menino ou menina, é abusado, nesse período que a gente falou aqui, quantas crianças foram abusadas. Se a gente pensar também que cada cinco meninas, de cinco meninas, uma delas será abusada antes de completar 18 anos, e a cada sete meninos, um deles será abusado antes de completar sete anos, a gente vê que a gente tem muito ainda o que fazer. E a iniciativa que hoje é muito importante de a gente olhar para a mãe, para a mãe dessa criança também. E aí a gente tem que deixar claro aqui também, eu estava conversando com a Tia Key lá agora, que a gente tem que pensar na mãe não abusadora, porque, infelizmente, existem casos também de mães abusadoras. O último trabalho de grande repercussão que a gente fez na Delegacia de Contagem, deve ter umas três semanas, infelizmente, foi uma mãe que ela vendia vídeos sexuais dela com o próprio filho na internet. Então, quando a gente fala em mãe, a gente está falando aqui em mães não abusadoras. mães que são tão vítimas quanto essas crianças. E eu desconheço uma política pública com esse olhar, deputada Leia. Então, daí a importância da gente debater, da gente, a promotora disse, muito bem disse, com relação como isso afeta a mãe. Eu sou mãe de duas crianças pequenas, de duas meninas. Uma mãe, ela é tão vítima quanto aquela criança, uma mãe não abusadora. Então, a gente precisa olhar, os abusos acontecem no seio familiar, então a gente precisa fazer com que essa mulher consiga denunciar, tirar ela daquele seio familiar. Às vezes, ela depende financeiramente ali do próprio abusador, como que ela vai fazer para se sustentar, como ela vai custear suas despesas médicas, como ela vai ser reinserida no mercado de trabalho. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. E aí, a gente tem que pensar muito também, é uma coisa que eu sempre falo, porque em contagem funciona muito bem, em Belo Horizonte também funciona, é o trabalho em rede. A gente sabe que tem pessoas aqui do interior nos ouvindo, busquem sempre esse trabalho em rede, porque a denúncia chega, geralmente, é na escola. Às vezes, é no posto de saúde. Às vezes, o primeiro lugar que levam a criança é numa maternidade. Então, todos esses órgãos, os conselhos tutelares, todo mundo tem que estar muito bem articulado, tanto para dar apoio a essa mãe, quanto para dar apoio a essa criança. e não tenham nenhuma dúvida em levar esse caso à polícia civil. Hoje, como o MP também disse, é uma pauta institucional, eu não digo aqui como delegada de contagem, mas é uma pauta da polícia civil, tanto a defesa da mulher vítima de violência doméstica, quanto da violência sexual. Então, a gente está cada vez mais capacitado, mais preparado para fazer o atendimento e para que a gente consiga punir esses pedófilos, punir esses abusadores. Mas para que isso aconteça, a vítima precisa saber que ela foi abusada, a mãe precisa entender que aquilo é um abuso, ela precisa ser apoiada e essa notícia precisa chegar à polícia civil para que a gente consiga apurar e começar toda a persecução penal depois, junto com o Ministério Público, para que, de fato, a gente consiga uma investigação. Então, eu não vou me alongar, na fala tem mais pessoas para falarem, mas eu gostaria de parabenizar a lei e para a gente não abandonar essa causa das mães. A gente precisa apoiar. elas são tão vítimas quanto as crianças e os adolescentes. E a gente precisa ter esse olhar para as mães não abusadoras. Muito obrigada. doutora Melina. Obrigada pelas contribuições. Sei que a participação do município de contagem é tão importante aqui para todo o estado de Minas Gerais, pois reflete ausências em diversos estados. Se nós temos tantos desafios para combater no município, que é o segundo maior, que fica a reflexão que acontece no norte de Minas, em que nós ainda não conseguimos alcançar as defas através no norte as deãs de mulheres, no norte de Minas, na região leste também. Isso é apenas um reflexo e fica esse apelo a todos aqui responsáveis por fomento a políticas públicas que tenham esse olhar e também uma esperança, pois nós sabemos que esse trabalho interdisciplinar já tem sido feito em conjunto com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Gostaria de ressaltar, deputada Lúdi Falcão, o trabalho do Ministério Público também, junto com a bancada feminina da Assembleia, que tem trazido esse olhar para que nós possamos sanar esses problemas dessa ausência, para que nós possamos estar todos juntos no maior número de municípios possíveis. Gostaria de passar agora a palavra para a deputada Lúdi Falcão. Boa tarde a todos. A Lê me apresentou aqui, eu sou a deputada Lúdi Falcão. A Lê, primeiramente, eu queria te agradecer. Hoje nós somos 15 deputadas mulheres, um número recorde dentro dessa casa, e graças à sua iniciativa nós estamos falando de um tema de tamanho e importância para o Estado de Minas Gerais e também para o nosso Brasil. E se eu estou aqui hoje, vem através de um fervor, vem através de uma repulsa de algo que aconteceu na minha cidade. e agora eu queria contar uma história para cada um de vocês que estão aqui presentes nessa audiência. A Lê, eu sou esposa de um prefeito, prefeito de Patos de Minas, uma cidade de 160 mil habitantes. À época, o Falcão, ele tinha ingressado na prefeitura há pouco tempo, eu como primeira-dama. Fiquei sabendo que o Estado de Minas Gerais, o governo do Estado de Minas Gerais, iria disponibilizar cartilhas de prevenção à violência sexual contra crianças. E iria distribuir nas escolas do município. Eu quis acompanhar de perto essa distribuição. E lembro como, se fosse agora, que o Estado, que as pessoas que estavam ali entregando essa cartilha, falaram de uma forma muito fria para essas crianças que não podiam encostar nos órgãos sexuais delas, e, se isso acontecesse, o ideal é elas procurarem ali o conselho tutelar. Uma cidade de 160 mil habitantes, vocês vão convir comigo, que não é uma cidade pequena, nem eu sabia onde era o conselho tutelar. Imaginem umas crianças como aquelas, e o conselho tutelar estava no lado oposto da cidade. E, muito obrigada, balinha, e fiquem com Deus, cartilha, e vocês leem, se virem, procurem o conselho tutelar. Na hora, aí é Deus. Na hora, me veio um sentimento, longe de ser candidata, nunca fui candidata antes de ser deputada estadual, ou concorrer ao pleito de deputada estadual, mas te toca o seu coração, e eu pedi para todas ficarem de mãos dadas, e eu quis contar da minha história. a minha história não foi uma história muito fácil. Eu sou filha de um pai que era alcoólatra, então, passei por algumas dificuldades dentro de casa, mas contei também como um ideal de superação, porque eu sempre tinha do meu lado uma professora que enxugava o meu choro e que me incentivava a crescer na vida. E aí, eu falei para essas crianças que elas tinham que procurar os professores, que caso acontecesse uma violência, que, nesse caso, às vezes nem os pais dão conforto suficiente, porque, como a gente bem sabe, depois de estudar tanto, me tornar deputada estadual e mergulhar nesse assunto, a gente sabe que muitas vezes as mulheres, elas também são vítimas. E, principalmente, por ser muitas vezes sustentadas, elas estão ali com os seus olhos vendados. E a professora é um grande alicerce. E, tudo bem, um abraço e foram embora. Quando eu estava entrando no meu carro, uma criancinha veio até mim chorando muito, muito, me abraçou e, até hoje, eu sinto o coração dessa criancinha batendo na minha barriga. Por isso que é trabalhando de coração. É esse coração que pulsa todos os dias na minha barriga. Essa criancinha de oito anos de idade foi me contar que era violentada pelo pai. Havia muito tempo. e que, infelizmente, a mãe não sabia. Na hora, eu fiquei estarrecida, não sabia o que fazer, mas lembrei do Conselho Tutelar. Falei, vamos no Conselho Tutelar. Chegando no Conselho Tutelar, aí veio o primeiro baque. O primeiro baque vem porque você não pode prender o violentador em flagrante porque não tinha os indícios suficientes, não é, delegada? Isso havia acontecido, tinha muito tempo e não tinha nenhum indício. E eu lembro também da hora que eu fui na casa da mãe. Fui lá atrás da mãe para contar para ela o que havia acontecido e a mãe ficou desesperada porque o agressor, ele ficava em casa enquanto a mulher trabalhava todos os dias dando faxina para sustentar a casa. Mas, na época, ele estava foragido porque ele era usuário de drogas. E aquela situação mexeu muito comigo porque eu senti que eu estava com os pés e as mãos atadas porque eu não tinha muito o que fazer. Não tinha um flagrante, a polícia não tinha muito como agir. E o que a gente esperava ali, aí dói muito falar isso, foi o que uma pessoa do lado me falou. Falou assim, nessa hora, a gente tem que contar com as pessoas do bairro porque é o que vão proteger ela. Doeu muito isso. E esse inconformismo, essa tristeza, ela permaneceu comigo muito tempo até eu colocar o meu nome à disposição, 47 dias faltando para a eleição e, graças a Deus, me consagrar como deputada estadual. E, hoje, com essa linda audiência que nós estamos fazendo aqui, ontem, as manchetes do G1 do Estado de Minas Gerais estavam falando, novamente, da minha cidade, Patos de Minas, uma criancinha de 9 anos de idade. Ela escreveu um bilhete para a mãe e colocou na bolsa da mãe. aqui nós não vamos vir com hipocrisia e falar que nós damos conta de tudo. Você é mãe, eu também sou, nós trabalhamos muito fora de casa e, muitas vezes, a gente não consegue, apesar de todo o zelo, cuidado e amor, a gente não consegue ver tudo. E essa mãe também não conseguiu. Passou-se três dias, a mãe não tinha visto ainda o bilhetinho que a filha havia colocado dentro da bolsa e a mãe começou a encaminhar os áudios e vídeos da moléstia que ela estava sofrendo. essa criança de Patos de Minas. E aí, ontem à noite, liguei para o delegado da minha cidade, extremamente competente, e essa delegada me falou assim, Lude, ele está preso. Ele está preso, mas agora é a hora do Ministério Público agir, depois instaurar um processo, e aí, esse agressor, ele pode responder ou em liberdade ou na prisão. Aí, mais uma vez, nós estamos de pés e mãos atados, porque nós somos deputados estaduais, e isso compete à esfera federal. Mas aqui, eu não poderia deixar de dar um recado para todas as mães e pais que cuidam das suas crianças. Tenham atenção aos gestos mínimos das suas crianças, aos comportamentos diferentes que cada uma manifesta. E, principalmente, quando tiver qualquer brinquedo, qualquer pertence diferente que não foi você que tenha dado, fique atento a eles. É a hora, agora, enquanto deputado estadual, de nós instituirmos políticas públicas que, de fato, tenham pessoas especializadas para trabalhar com essas crianças. Entregar uma cartilha informativa é importante? Não tenho dúvida disso. Mas, mais do que isso, conectar com essas crianças? Fazer um trabalho junto aos nossos professores. Isso vai partir dessa audiência pública. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que, mais uma vez, Ale, eu honro muito e tenho orgulho de caminhar ao seu lado. Porque todas essas pessoas que estão aqui agora, como a doutora Patrícia, delegados estavam aqui, eu não tive a oportunidade de estar presente ouvindo todos vocês, nós estamos aqui pelo mesmo objetivo, fortalecer as nossas crianças. Eu ouvi um pouco da fala do deputado Caporese quando ele disse que isso é algo que reflete o resto da vida em uma criança e é de fato. Nós estamos falando do futuro das nossas crianças. Nós estamos falando de futuros cidadãos, futuros pais. E, se a gente não cuidar deles agora, a situação só piora. E aí, eu conto mais para vocês. Antes de ligar para essa delegada de Patos de Minas, eu liguei para o delegado. E aí, o delegado também, grande amigo meu, extremamente competente, Polícia Civil, parabéns. Ela exerce um trabalho fenomenal, onde todos os lugares que eu atuo, eu faço questão de enaltecê-los. Eu liguei para o delegado, falei, delegado, o senhor está sabendo disso? Ele falou, Lúdia, não é da minha competência, eu estou acabando de sair agora do bairro tal, onde tinha outra criança sendo estuprada também. Outra criança sendo estuprada também. Aí, quando a gente vai falar dos índices, a gente vê que crianças até nove anos de idade, os índices são de 68% feitos por agressores dentro da nossa casa. E é dentro da nossa casa, é próximo de nós que isso acontece. E do ano de 2022 para o ano de 2023, a agressão com crianças aumentou 80% e nós vamos ficar calados. Não, nós não vamos ficar calados. O pontapé inicial foi dado pela deputada da Lei Portela, eu estou do lado dela, eu estou do lado de vocês. O que for preciso para a gente fazer dentro do Estado de Minas Gerais, que é o que nos compete, nós iremos fazer, nós vamos fazer um requerimento para encaminhar para o Congresso Nacional para mudar. É o que eu vejo, ontem eu até fiz uma ligação para o secretário de Segurança Pública, Rogério Greco, o qual, para mim, é um grande jurista na área criminal, um cara que nós, que somos do direito, sou também advogada, e estudei pelos livros dele. É um absurdo esses agressores poderem ter a prerrogativa de responder a um processo em liberdade. Isso me noja, isso me dá pavor, isso me dá vergonha. Imagina com a mãe que sabe que esse vagabundo, me desculpem, mas é um vagabundo, é um bandido, pode estar aí na rua daqui a pouco. Isso me dói, isso é um monstro. E é monstro, nós temos que combater. Sabe por quê? Porque nós somos uma sociedade de bem. E eu fui ensinada, e eu quero acreditar nisso todos os dias, que o bem vence o mal. Muito obrigada e fiquem com Deus. Muito obrigada, deputada Lúdia Falcão. É uma honra ter aqui, você presente nessa reunião, trazendo suas contribuições, não somente sobre Patos de Minas, mas é uma honra ter você representando o Estado de Minas Gerais, o Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, e também o Norte, e o Leste, o Sul. E muito obrigada por esse olhar. Esse olhar de mãe, nós estamos aqui falando das mães, e trazer o olhar de mãe e deixar registrado que nós, mães, não temos que dar conta de tudo. Nós sabemos que o olhar que a sociedade tem quando deixa uma mãe à margem de uma política pública é também de demonizar a atitude da mãe. E nós sabemos das dificuldades, nós sabemos dos desafios de se manter uma casa harmoniosa, um trabalho. Nós aqui ouvimos a Lívia falando dos desafios da mãe solo, e nós sabemos que nós precisamos aqui de ter empatia. Nós estamos falando de política pública, mas nós estamos aqui falando de empatia. E muito obrigada pela contribuição, inclusive fazendo esse requerimento juntamente ao Congresso Nacional, que isso seja também já um encaminhamento dessa audiência, para que possamos sim impressionar os diversos poderes públicos e levar a voz da sociedade, a voz dessas mulheres que possam ecoar e fazer a diferença em todo o nosso país. Muito obrigada. Gostaria de convidar agora Keila Cristina Parreira Pinto Aredes, tia Keila, pedagoga, especialista em educação emocional, educação sexual e prevenção de abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes e diretora do programa Protegidos. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, obrigada a todos vocês que estão aqui ali, nossa deputada, amiga, companheira, conselheira e que tem a causa da infância no coração, Ludi, e você também tem um trabalho excelente, a todos os componentes da mesa e eu quero aqui registrar mais ainda a doutora Melina, que é delegada na minha cidade de contagem, tem muito o que ser feito ali e eu fico feliz de poder ter pessoas que têm essa visão e que buscam fazer o melhor. A minha especialização é em trabalhar a prevenção. Tudo que nós ouvimos aqui, a Eliane, com a Aresma, cada um que foi falando aqui trouxe dificuldades que passam às crianças e às mães e também aos pais, porque nós já ouvimos aqui que também existem mães abusadoras. Dentro de todo esse conceito, de toda essa problemática, o que nós temos que agir? Preventivamente, porque nós não queremos ter que ver acontecer um abuso, nós não queremos mais enxugar leite derramado e eu sei que todos que estão aqui pensam nisso. E a minha prática é essa, a minha prática é trazer prevenção para o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Dentro disso, eu trouxe para vocês aqui rapidinho, porque eu sei que ainda tem muita gente para falar, me ajudem aí os técnicos, é só apertar... Não estou conseguindo, se alguém... Aí, consegui. Trouxe para vocês aqui algumas das estatísticas que nós precisamos lembrar. Em mais de um terço das notificações de abuso sexual, as vítimas estão dentro da faixa etária de cinco anos. A violência sexual é o maior caso de registro no Disque 100. 72% dos casos de violência acontecem dentro da casa da vítima ou do agressor. E eu quero também ler para vocês esse dado muito importante. 20 a 35% dos agressores sexuais foram abusados sexualmente quando eram crianças. 50% desses abusadores foram abusados ou violentamente, psicologicamente, ou também fisicamente. Os abusadores de crianças que abusam de crianças agora já foram abusados violentamente ou violência física ou violência sexual ou violência psicológica. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós precisamos entender a infância como a base. Então, se nós tratamos a criança com o respeito que ela merece em um lar que respeita ela na sua integralidade, nós vamos ter menos abusadores amanhã. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo que nós temos que tratar a causa porque nós não queremos mais ter que tratar com o leite derramado. A gente precisa ter uma infância que vai ser verdadeiramente respeitada na sua integralidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das crianças estão tendo acesso a conteúdos pornográficos, obscenos e eróticos. Crianças e adolescentes estão tendo acesso à pornografia. Crianças e adolescentes estão tendo ferramentas que podem acessar conteúdos totalmente inapropriados para elas, fazendo com que elas fiquem ainda mais vulneráveis ao abusador. As estatísticas dizem o quê? Aumentou em 360% o número de crianças de 7 a 10 anos que postam fotos nuas na internet. Que visão essa criança tem do seu próprio corpo? Que visão que essa criança tem do valor que ela tem? Eu fui uma menina de 7 anos abusada pelo meu avô e eu descobri que eu fui abusada pelo meu avô estudando sobre o assunto porque eu não sabia que o que ele fez comigo era um abuso. O meu avô mostrou a sua parte íntima para mim. Ele abaixou o zíper da calça e mostrou o seu pênis para mim. Eu não sabia que aquilo era um abuso. Saí correndo e gritando e fiquei louca com a minha prima que nós duas estávamos juntas. Minha mãe não ficou sabendo. Depois nunca mais eu fui sozinha estar com o meu avô. Passou os anos, eu me casei, meu avô faleceu e eu contei para minha mãe o que aconteceu. Quando eu conto para minha mãe o que aconteceu, ela me contou situações muito mais difíceis que as outras meninas da família já haviam passado. E aí hoje eu percebo que se eu tivesse tido ferramentas protetivas com 5, 6, 7 anos de idade, eu poderia ter ajudado as minhas amigas e minhas primas a não passarem pelo março de um abuso ainda pior do que aconteceu comigo. Por isso hoje eu sou uma lutadora para que nas escolas, nas igrejas, nas instituições que existem crianças, na Assembleia Legislativa, nós possamos tratar assuntos preventivos. Como? Tratando com a criança esse assunto, mas de maneira lúdica, criativa e da maneira que ela consegue aprender. Principalmente mostrando para nós, família, para todos nós, protetores, que 10 anos é a média de idade das crianças brasileiras que acessam pornografia pela primeira vez. Dá para a gente entender como isso é prejudicial? mais de 22 milhões de homens e de mulheres conferem que acessam a pornografia. Nós estamos tendo shows pagos pelo poder público de totalmente pornografia cantada e tem crianças e adolescentes no recinto assistindo. A cultura não pode ultrapassar a proteção da infância nessa nação. Está claro para vocês? Nenhuma liberdade de expressão pode ser maior do que a proteção da infância. Então, vai ter que haver censura que tenha que haver. Precisa ter classificação indicativa. Crianças e adolescentes não podem ser expostas ao que é pornográfico, obsceno e erótico. É isso que nós precisamos tratar na sociedade. Porque eu sei que a maioria dos casos de abuso acontecem dentro de casa. E os abusadores que estão dentro de casa também estão dentro das escolas, também estão dentro da Assembleia Legislativa, também estão dentro de todos os ambientes. Nós tivemos pessoas que estão sendo investigadas, que trabalhavam no Fórum de Proteção à Criança e Adolescente aqui em Belo Horizonte. Vocês sabiam disso? Os abusadores estão em todos os lugares. Por isso, qual é a solução? É a gente ter comunicação com as famílias. É a gente chegar no chão da casa. É a gente chegar no chão das escolas. É a gente chegar no chão das famílias com um ensino totalmente protetivo, com palavras abertas, porque nós não fomos ensinados nem o nome correto da nossa parte íntima. Como que nós vamos falar para os nossos filhos e para as nossas crianças que eles precisam se proteger? Então, nós precisamos abrir o leque. Aqui eu tenho 10 minutos para falar para vocês o que eu preciso falar de 20 anos de trabalho, mas eu quero contar com vocês para que a gente possa unir forças e sentar para aprender mais, para falar mais, para poder abrir o nosso leque, porque às vezes nós estamos agindo não de maneira com violência sexual, mas às vezes a gente está agindo com violência física. Muitas mães precisam ter o controle emocional para tratar seu filho com o respeito que ele merece. Eu sei que as mães sofrem dificuldade por estar sozinhas, mas mães que estão me assistindo, por favor, não trate seu filho com falta de respeito, não grite com seu filho, não bata no seu filho, aja com seu filho assim como você gostaria de agir também com você, que agissem com você. Nós precisamos quebrar ciclos violentos e começa dentro de casa. Aqui eu estou nas escolas falando para as crianças, para os adolescentes, aqui eu estou no chão das casas falando também para as famílias para abrir um leque e a gente mostrar que é possível construir uma infância fortalecida, que conheça seu corpo, o valor do seu corpo, como ela deve ter respeito ao seu corpo e o corpo do outro. O respeito ao mais velho não ultrapassa o respeito ao seu próprio corpo. Eu fui ensinada a respeitar os mais velhos. Quem abusa de criança? Quem abusa de criança público? Os mais velhos. Então, você precisa falar o óbvio. Quando a Alê disse aqui, a Tia Keila fala de falar o óbvio, é o que eu falo toda a palestra. Nós precisamos ensinar o óbvio. A criança não sabe se a gente não fala. Nós precisamos ensinar que possa ser quem for, até nós mesmos. Se estivermos fazendo algo que possa ferir o seu corpo, ela pode dizer não. Tem família que o não é proibido. A criança que não pode dizer não em casa porque é falta de respeito, ela não vai dizer não para o abusador. Então, mães, pais, toda a sociedade que está nos ouvindo, vamos levar conhecimento. Conhecimento respeitoso. Conhecimento que traga para a infância o valor que ela tem. Aqui foi uma das imagens de uns dos alunos que participaram das nossas palestras, das nossas oficinas e que registrou como o tio abusava dele, com um revólver na cabeça dele. Esse tio que abusava dele enfiava a cabecinha dele dentro da bacia de água. Esse tio que abusava dele enfiava, no ânus dele, um palito de churrasco. Me desculpe estar falando isso aqui para vocês, mas uma criança relatou isso. E, infelizmente, crianças que relatam situações como essa, que já aconteceram, muitas vezes o abusador não é preso porque a nossa lei é falha. Por isso, como nós vamos mudar essa realidade? Ensinando famílias a proteger crianças, ensinando cada um de nós a ter a infância como prioridade. Quem está entendendo isso pode aplaudir bem forte porque eu sei que você faz parte. Uau! Para finalizar, porque eu tenho que falar bem rápido, eu quero lembrar vocês do caso que aconteceu com a menina Lucélia Rodrigues há muitos anos atrás. Lucélia foi adotada pela sua, por uma empresária, mulheres também abusam, lembra da fala da doutora Melina, mulheres também abusam, e essa empresária adota, faz diversos tipos de violência com a Lucélia, como também violência sexual. Lucélia cresce, é adotada. Eu ouvi aqui diversas pessoas, nós nunca vamos aceitar pessoas dizendo que criança é culpada de abuso, nós nunca vamos aceitar dizer que pode ter um relacionamento mais afetivo com os filhos porque isso não é real, mas as pessoas estão falando isso e dizendo isso porque está faltando gente para ensinar e eu me disponho a ensinar, eu me disponho a sair do meu conforto e ensinar, e falar sobre o assunto, e por isso Lucélia Rodrigues cresce, Lucélia Rodrigues é adotada, é curada daqueles traumas, é tratada. Lucélia agora vai na escola onde eu dei palestras, onde foi um daqueles acontecimentos ali da imagem que eu mostrei para vocês e sabe o que ela diz? Vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, principalmente professores, você do poder público, preste atenção aos sinais das crianças, muitas vezes nós deixamos passar sinais, sinais que são com comportamento, que são às vezes com desobediência e com tantas outras formas, já estou indo, a buzina soou, mas eu quero dizer para você, preste mais meia hora, espera aí que eu vou falar, não, o povo vai cansar, mas olha aqui para mim, vamos unir nossas forças, nós só vamos mudar essa realidade trazendo informação, preste atenção nas emoções dos seus filhos, nós temos um kit chamado Protegidos, eu fiz músicas para alcançar o poder religioso, porque muitos abusadores, eles se escondem no manto da religião para abusar, nós não vamos aceitar abusadores em nenhum canto da sociedade, nós vamos invadir e vamos dizer, há uma família, há uma sociedade protetiva e nós não somos omissos, combinado? Com quem a gente pode contar? pode aplaudir, porque nós vamos contar com você, quero convidar vocês para passeata que nós faremos na nossa cidade, doutora Melina vai estar, Lê Portela vai estar, Luz, seja convidada também, todo o poder que está aqui compondo a mesa, todas as autoridades, a Iliane Quaresma, todos vocês, estejam conosco nas ruas, proclamando que nós vamos fomentar esse assunto, nós vamos tirar esse tabu, porque o maior tabu do abuso sexual infantil se chama falar do assunto, nós precisamos quebrar esse tabu e nós contamos com você, obrigada mais uma vez a Lê Portela e todos vocês que estão presentes por dar visibilidade a essa causa, Deus abençoe vocês e obrigada pela oportunidade. Sequeila, muito obrigada, eu tenho certeza que em dez minutos você conseguiu formar mais e mais protetores por todo o estado de Minas Gerais, viu? Parabéns por levar essa causa, por ser essa mulher aguerrida que leva essa causa no seu coração, por acordar e ir dormir pensando em crianças e, principalmente, parabéns por trazer transformação na vida não só de crianças, mas transformação na vida de tantas pessoas. Eu sou testemunha do seu trabalho, eu tenho prazer de poder te acompanhar, caminhar ao seu lado, trazendo libertação e cura, porque nós estamos aqui, meus amigos, em audiência pública, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e nós não podemos deixar de falar de Deus, do Pai de todas as coisas, Deus que é aquele que move, é aquele único digno de toda honra, toda glória e todo louvor e aquele que é único capaz de curar, aquele que é único capaz de restaurar. E nós sabemos que nós temos também como dever levar a palavra e é uma honra e um prazer poder levar a palavra a tantas pessoas, caminhar ao seu lado, não somente dentro das nossas igrejas, com os nossos líderes do Ministério Infantil, pelas escolas bíblicas dominicais, mas poder levar isso por toda a sociedade. Meus parabéns pelo trabalho. Gostaria agora de convidá-la, doutora Renata Ribeiro Fagundes, delegada de polícia e chefe da divisão especializada em orientação e proteção à criança e ao adolescente, que nos honra aqui com a sua presença. Gostaria, de antemão, agradecer a presença e também parabenizar a doutora Renata pelo trabalho e pela visibilidade que você tem dado a essa causa. seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Alê. Quero cumprimentar todos aqui presentes, em nome da senhora, deputada. E, primeiramente, eu não podia deixar de agradecer o apoio da senhora, principalmente com as emendas parlamentares que foram destinadas para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. A senhora pode ter certeza que essas emendas vão ajudar em muito o trabalho da investigação e também o trabalho que a gente realiza, não só de polícia judiciária, mas também o trabalho de orientação. E não posso deixar de agradecer também o apoio ao Espaço Reviver Kids. A deputada fez uma campanha para arrecadação de livros de colorir e brinquedos, também ali na entrada. E a doutora Carolina, até no início, ela explicou o que é o Espaço Reviver. A criança, ela vai até a delegacia, normalmente, vai levada pela mãe ou pelo responsável ali que tomou ciência do que aconteceu. E, depois desse atendimento, depois da escuta especializada, ela entra numa sala que parece uma loja de brinquedos. E, quando a gente fala com a criança, você pode entrar e escolher o brinquedo que você quiser. Ela que entrou na delegacia, às vezes chorosa e triste, ela sai da delegacia ali com um sorriso. Então, assim, é um acolhimento que a gente dá para o atendimento dessa criança. E saiba que esses brinquedos vão ser muito bem-vindos e que vão, com certeza, trazer um pouco de alegria para essas crianças que a gente faz o atendimento. E, a respeito da pauta, eu não posso deixar de chamar atenção no que diz respeito às mães dessas vítimas de abusos sexuais. E, por várias vezes, atualmente, eu estou chefiando a Divisão de Orientação e Proteção à Criança e Adolescente, mas, antes disso, eu fui delegada da ADEPICA. E, durante alguns atendimentos que eu realizava, a gente realiza o atendimento, normalmente, o delegado e o escrivão conversam com o adulto que acompanha a criança, e a criança vai para um setor que a gente chama de escuta especializada, que é a escuta protegida ou depoimento especial que é realizado com a criança. E, quando aquela mãe está longe da criança e ela senta para poder conversar com o delegado, com o escrivão, ela desaba de chorar. E ela sente, naquele momento ali, uma culpa por aquilo que aconteceu com a filha. E, por mais que a gente tenha o poder, dever familiar que é da família, que é do pai, que é da mãe, e a gente sabe que essa sobrecarga é da mulher. Não adianta. A mulher, ela é responsável pelo cuidado daquela criança, pela alimentação, pela higiene, e qualquer coisa que acontece com aquela criança vai ser responsabilidade daquela mãe. E, ainda mais, quando essa sobrecarga existe por causa de um abuso, principalmente, quando ele acontece dentro de casa. Então, a mãe, ela se culpa naquele sentido de ter deixado a criança aos cuidados de uma pessoa que fez uma maldade com ela, que fez alguma coisa com aquela criança. Então, a gente ter esse olhar voltado para essa mãe, para esse atendimento, ele é muito importante e, principalmente, porque, infelizmente, a maioria dos casos, quando chega lá que a criança foi abusada e a gente vai ouvir a mãe, ela fala assim, isso aconteceu comigo também. E, em algumas vezes, o mesmo familiar que abusou da filha dela abusou dela também. Então, essa responsabilidade que ela sente é ainda maior. Essa culpa que ela sente pelo que aconteceu, isso vai gerar um trauma nela e que vai repercutir, muitas vezes, naquela criança. A criança, às vezes, a gente conversa com a mãe e fala, olha, a criança é um indivíduo em desenvolvimento, ela não vai sentir, talvez, da mesma forma que você está sentindo até porque, muitas vezes, infelizmente, ela não entende aquela situação como um abuso, mas é importante que a mãe se sinta segura. Isso a gente reforça nessa fala para a mãe. Isso que você fez de trazer essa notícia aqui vai ser importante para a sua filha. A sua filha vai sentir que ela teve a palavra dela, a mãe deu credibilidade para aquela palavra dela, a mãe acreditou naquilo que ela falou e ela vai se sentir segura. E, se ela não fizesse isso, isso podia gerar, inclusive, problemas para o desenvolvimento dessa criança. Muitas vezes, a gente atende na delegacia, às vezes, mulheres adultas que só vão procurar a delegacia ou ajuda para poder contar do abuso depois que elas fizeram 18 anos. Mas, aí, elas chegam lá e falam, olha, eu lembro que eu contei isso para a minha mãe e a minha mãe falou que eu estava inventando, que o fulano era muito respeitado pela família, que é o seu avô ou que é o seu pai. e isso prejudica. Ela se torna uma criança insegura. Ela acha que aquilo que aconteceu com ela pode ser culpa dela. Então, a gente ressalta para essa mãe que ela ter levado isso ao conhecimento da delegacia, isso já faz uma grande diferença em como aquela criança vai lidar com aquela situação a partir daquele momento. E a gente faz, além do trabalho de polícia judiciária, como eu disse, a gente faz esse acolhimento e, pensando nesse atendimento, às mães até foi uma ideia que foi trazida pela doutora Fernanda Fiuza, que está aqui com a gente, que vai poder falar até melhor do que isso, mas ela fazendo esses atendimentos, a doutora Fernanda é a delegada que é responsável pela nossa permanência. Então, hoje em dia, ela é responsável por fazer todos esses atendimentos que chegam através de demandas espontâneas na nossa unidade. E ela falou dessa preocupação. E a gente tem um trabalho com estagiários de psicologia das ciências médicas que já funciona na Casa da Mulher Mineira, que é uma delegacia de atendimento a mulheres vítimas de violência. E a gente viu um sucesso muito grande nessa parceria, esse atendimento psicológico às mulheres vítimas de violência. E, diante da demanda que foi trazida pela doutora Fernanda, a gente quer incluir esses estagiários de psicologia na nossa unidade para fazer exatamente esse acolhimento a essas mães. não vai ser ali um atendimento duradouro, não vão ser várias sessões de atendimento, mas, pelo menos, ali naquele momento que ela levou aquela situação à delegacia, que ela está conversando com o delegado, que ela está chorando, que ela está precisando ali de um apoio, a gente vai ter um profissional ali qualificado para poder prestar esse atendimento. E aí, por fim, já encerrando a minha fala, eu ressalto a importância de projetos como a Casa Lília do Ministério Público. Esse projeto vai ser de extrema importância para essas mães, para esse acolhimento, mas eu acho que, como todos aqui disseram, tem que ficar esse encaminhamento mesmo para que esse serviço seja prestado pelos órgãos da rede de proteção, para que exista um programa específico para esse atendimento às mães de vítimas de abuso sexual. E aí, de toda forma, coloco a Polícia Civil à disposição, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, para a gente poder ajudar no que for possível na construção desse projeto. Muito obrigada, doutora Renata. Eu gostaria de deixar aqui registrado que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pode continuar contando com o meu trabalho aqui incansável, principalmente no que se refere às emendas parlamentares e dizer aqui que os deputados, com apoio e incentivo dos deputados Lincoln Portela e vereadora Marilda Portela, foram destinados só em 2023, e claro, do meu mandato, 2023, 2024, mais de 10 milhões de reais para a pauta da infância, sendo no terceiro setor, através do trabalho das creches, do terceiro setor que faz o acolhimento, mas também da capacitação e instrumentalização da Polícia Civil, da Polícia Militar também, com atendimento a vítimas e também vítimas de violência doméstica e também da Transitolândia. É um trabalho que eu tenho que falar aqui, ressaltar da minha chará e da Alessandra e também da Cláudia, a Coronel Cláudia, que faz um trabalho lindo aqui na Transitolândia também, que nós sabemos que precisamos de trabalhar dentro da saúde, dentro da educação também, de forma integrada. Muito obrigada, viu, doutora Renata? Eu gostaria também de registrar a presença do vereador Paulo Henrique de Jalém, Paraíba. Dizer que eu fico muito feliz por essa tarde, nós termos representantes de diversos municípios. Também quero citar aqui o vereador Jadilson de Turmalina, palmas, e do PL, meu correligionário. gostaria de falar também da Luciene, que ela é do Grupo de Mulheres Agricultoras do município de Araxá, também esteve aqui conosco, trazendo suas contribuições. E gostaria de convidar aqui para compor a mesa a Rosilene, vice-prefeita de Bela Vista, para compor aqui a mesa com a gente. E o nosso presidente da Câmara Municipal de Curvelo, o vereador Daniel Araújo, para compor a mesa aqui também, representando todos os vereadores aqui presentes. Gostaria de dar continuidade, passando a palavra para a doutora Fernanda, pois, na primeira vez que eu abordei esse tema, foi, nós havíamos conversado, você me disse que tinha falado na mesma semana sobre a questão da mãe. Então, sua contribuição se faz completamente necessária, pois posso dizer que é o olhar pioneiro da delegacia em relação às mães vítimas de violência sexual infantil. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos da mesa, na presença do deputado Alê. É uma honra estar aqui falando para vocês, porque, como eu disse, foi uma coisa que eu senti necessidade que existisse esse acolhimento. Foi na mesma semana que a Alê nos visitou. Eu não preparei um discurso formal, então, vou ser bem informal aqui, gente. Um belo dia, eu acordei e eu tive um sonho. Um sonho mesmo. Eu dormi e sonhei que havia um atendimento para todos aqueles familiares que chegavam na delegacia e havia um encaminhamento para eles. Eu contei o sonho para a doutora Renata, mas, como eu sonho muito, ela até riu, mas falou, vamos tentar, vamos tentar essa ideia. Conseguimos essa questão dos estagiários, a presença deles, mas ainda não estou satisfeita. Eu nunca estou satisfeita, deputada. Então, veio acalhar a presença da senhora lá na delegacia com esse projeto de acolhimento às mães, de acolhimento aos familiares. E eu fiquei me perguntando o porquê que eu tive esse sonho do acolhimento. E eu parei para pensar em todos os atendimentos que eu tinha feito num único dia. Então, sendo bem rápida, em um único dia eu atendi uma mulher que tinha um casamento perfeito, um marido perfeito, uma vida perfeita, e descobriu que ele abusava da própria filha de oito anos. E ela não conseguia acreditar naquela situação. Ela chegou para mim parecendo que ela tinha levado uma porrada, porque ela não conseguia lidar com aquilo. Ela falou, olha, eu quero acreditar na minha filha, minha filha não mente, mas eu não quero acreditar. Então, ela precisava também de um acolhimento. nesse mesmo dia, eu atendi um pai que teve o filho adolescente abusado pelo pastor de confiança dele. E, nesse mesmo dia, eu atendi uma mulher que trouxe, veio a família inteira, na verdade, porque o pai dela havia abusado da filha dela de cinco anos e havia tomado conhecimento. Ela, a mãe dela, então, que ele era um abusador, as irmãs dela, ele nunca havia abusado das filhas, mas das netas ele estava com essa prática. Então, eu acho que eu fiquei muito marcada com essa situação e comecei a pensar que eu atendo todo dia, em média, umas 20 crianças vítimas de todo tipo de violência que vocês possam imaginar. Violência psicológica, violência física e violência sexual. E esse número aumentado, que todos falaram que é alarmante, ele não me alarma, ele não me deixa triste, pelo contrário, saber que mais pessoas estão procurando a polícia me deixa contente, porque mais pessoas estão levando, estão tendo voz, estão sendo credibilizadas pelos seus pais, estão sendo credibilizadas pelos seus avós, pelas suas tias e estão tendo a oportunidade de denunciar os abusos. Hoje em dia, nós falamos um número muito grande de abusos, mas nós temos uma cifra negra gigantesca. O número que chega ao nosso conhecimento, ele é ínfimo, perto de tudo que acontece. Esse trabalho de conscientização nas escolas, de conscientização, de validação do que essa criança passou, dar voz a essa criança, ele é muito importante. E ele é muito importante porque é a prevenção. Foi muito bem falado, o abusador, ele pode ter sido um abusado na infância e um abusado provavelmente invalidado pela família que não teve esse acolhimento, que não foi ouvido. Então, eu acho que todas as falas que foram ditas hoje, elas alinham dentro do mesmo sentido e o mesmo propósito. Que a partir do momento que você tem uma família estruturada, um seio familiar, seja na figura da mãe, seja na figura da avó, seja de uma tia, porque muitas vezes é uma tia que vai levar essa criança, você consegue dar voz dessa criança, você consegue fazer com que ela seja ouvida e minimizar que futuramente ela possa até se tornar um abusador. Essa criança, ela precisa ter a oitiva dela, a escuta dela validada por um adulto. Ela precisa ser compreendida, ela precisa ser aconchegada. E nada mais justo que isso seja no lar. Só que, para que isso aconteça, eu preciso ter uma mãe preparada, eu preciso de uma mãe que também seja acolhida, que tenha condições de entender o que está acontecendo, de ter condições de não se culpabilizar, que muitas se sentem culpadas pelo que acontece, que tenha condições de dar prosseguimento ao tratamento dessa criança. Então, por vezes, eu me sinto atada no momento que eu atendo aquela mãe, no momento que eu atendo aquela avó, que eu ouço ela, que ela chora, que ela desabafa e eu fico com aquela situação. O que eu vou fazer com essa pessoa? E agora? Como é que vai ser a vida dela na hora que ela fechar a porta da delegacia? Então, a gente precisa de um projeto, um projeto grande, que não seja em Belo Horizonte, que seja estadual, que seja nacional, porque, sim, eu penso grande. Eu trabalhei no norte de Minas e eu sei que a história lá, trabalhei, inclusive, era no departamento de Curvelo, eu sei que a história lá, às vezes, o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque o que, às vezes, hoje, nós entendemos que é dar voz a essa criança, nós temos lá pais que não tiveram essa voz, que não foram acolhidos. Então, a presença de pessoas qualificadas dentro de uma instituição de ensino que possam passar para a frente o conhecimento do que é certo, o que é errado, onde essa criança pode ser tocada, onde ela não pode admitir, e de uma forma didática, é fundamental. E é fundamental também que aquela pessoa que tenha levado ao conhecimento a situação de risco que essa criança foi submetida, ela tem um acolhimento, um acolhimento psicológico, um acolhimento jurídico, porque, muitas vezes, ela vai ter dificuldade, porque, às vezes, esse abusador é o arrimo da família, ele é a fonte de renda, e ela vai ter dificuldade de se sustentar, e ela vai ter dificuldade, às vezes, de se divorciar dessa pessoa. Então, ela precisa de todos os tipos possíveis de acolhimento que nós pudermos oferecer. Eu acho muito bonito esse pontapé dado pela deputada de entender que a violência infantil não é só contra a criança, não é só a criança que é vítima. Nós temos a criança como a vítima primária, e, às vezes, já atendi casos de criança que foi abusada e que tinha 46 dias de vida. Essa criança de 46 dias de vida não vai lembrar, mas a mãe dela vai lembrar, mas a avó dela vai lembrar, e vai levar aquilo para sempre, que eu não protejo meu filho, eu não protejo meu neto, e que estrutura que ela vai dar para essa criança quando ela crescer se ela estiver desestruturada? Como ela pode ajudar a moldar e montar o caráter de uma criança se ela está toda quebrada, se ela está toda desmontada? Então, assim, eu acho que hoje todos aqui presentes têm esse tipo de preocupação, que é a minha preocupação. Como eu disse, eu vivo isso todos os dias. Então, se eu for contar histórias é que eu fico até amanhã contando, não é meu propósito. Eu quero, assim, que todo mundo leve para casa uma questão de reflexão. Até que ponto a gente pode suportar que os abusos infantis sejam cometidos e que nenhuma providência com relação à estrutura familiar seja tomada? Aquela criança está protegida juridicamente, mas e a família dela? Como é que está? E o apoio familiar? Então, eu preciso, assim, do fundo do meu coração, se um de vocês levar para casa comprar a minha ideia, eu já vou ter sentido que valeu a pena. É só isso. Muito obrigada, doutora Fernanda, pelas suas brilhantes colocações e pelo seu olhar também tão relevante a essa causa. Gostaria de dar a palavra ao Carlos Alberto do Santo Júnior, conselheiro tutelar, que irá trazer o olhar de conselheiro para essa causa das mães vítimas de violência. Boa tarde, Alê. Cumprimento a todos aqui na mesa, na sua pessoa, que eu parabenizo demais. Trazer esse tema para essa casa parlamentar é dar voz para quem está emudecido por todas essas violências e violações que têm acometido as nossas crianças e adolescentes, sabe? Por isso eu honro você e louvo a Deus pela sua vida, pelo que você tem feito aqui. Eu me lembro de um provérbio de Salomão que eu gosto muito, está no capítulo 31, no versículo 9, quando ele diz assim, abre a sua boca em favor dos mudos. Hoje nós estamos fazendo isso aqui. A gente está falando e defendendo aqueles que não têm condições de se defenderem sozinhos e isso é muito caro. A gente está falando do direito dos mais fragilizados, dos mais vulnerabilizados, que essa discussão, quando nós falamos das mães, ela começa na criança e no adolescente. Por isso, jogar luz nesse assunto é trazer à tona, tanto para o âmbito legislativo como das políticas públicas, como levar também proposições, requerimentos para o poder executivo de uma causa que é muito necessária, a discussão desse tema que é a nossa causa. Todos nós aqui que compusemos a bancada em algum momento dessa audiência linda, maravilhosa, rica, enriquecedora de conhecimento, somos pessoas que militam a causa da defesa da criança e do adolescente, que vivem e que respiram isso. E eu acredito que vocês que estão aí embaixo também, que isso significa muito para vocês e que é uma causa que atravessa vocês por dentro e, por fazer isso, mexe com a nossa subjetividade, faz com que a gente dedique a nossa vida por algo que é maior do que nós e que está fora de nós. Proteger esse outro que demanda tanta proteção. Os números são assustadores. Quando a gente faz uma análise dos gráficos de violação de direito de 2019 até 2024, e a gente tem os dados de 2023, durante a pandemia ele dá uma queda, mas parece que essa queda é um elástico que joga para frente, porque a subnotificação, a redução de denúncias durante a pandemia não significa que nada melhorou, pelo contrário. Todos nós que estamos na ponta estamos sentindo que piorou e muito que durante a pandemia esse abusador ficou desempregado dentro de casa com essa vítima, que esse violador de direitos ficou dentro de casa com essa vítima e aí essa vítima não tinha para onde ir, não tinha a escola, que era uma das maiores protetoras dessa criança, porque que outra política pública abarca a criança e acolhe ela quatro horas por dia, no mínimo, de segunda a sexta, às vezes oito horas por dia, é muito. A saúde só quando a criança está internada, mas isso são casos excepcionais. A maioria das nossas crianças ficou fora da escola justificadamente, porque a escola era um vetor de contaminação do Covid-19, mas isso causou um aumento que hoje, em 2022, em 2023, em 2024, a gente está lidando com isso. Essa semana eu lidei também com casos de abuso sexual e quando a doutora Fernanda fala de dias como esse em que a gente atende vários casos de violência sexual, isso entra na mente da gente, isso mexe com a gente. A gente volta para a casa mais pesado, mais pensativo e pensando onde eu posso mudar essa política para que isso não aconteça. Eu também sou um desses, como a tia Keila, que admiro tanto, que é obstinado pela prevenção. E aqui, como representante do Conselho Tutelar de Belo Horizonte, trago um pouco da nossa experiência, o Conselho de BH tem se dedicado muito, eu que sou conselheiro há 10 anos consecutivamente, acho que já está quase na hora de aposentar, eu tenho visto o Conselho de BH se dedicar dentro da atribuição dele prevista no artigo 136 do ECA, inciso 12, que fala da promoção de palestras de capacitação, de prevenção nos espaços comunitários, nos ambientes profissionais, porque a gente entende que quando o conselheiro que é estigmatizado como essa figura opressiva, perseguidora, que toma a criança dos pais, quando na verdade não tem nada a ver com isso, quando esse conselheiro que é um protetor da criança e do adolescente vai até o espaço de proteção, o espaço comunitário, o espaço da escola, as políticas públicas e fala sobre esse assunto, a gente está capacitando as pessoas, os profissionais, as crianças, os adolescentes, cada um na sua linguagem para poder garantir a sua própria proteção ou do outro. Quando é criança, a gente fala do semáforo, da intimidade, onde que pode, onde que não pode toque. Quando é adolescente, a gente fala de rede social, a gente fala do toque que o adulto não pode fazer, das abordagens sexualizadas, mas que eles fazem de uma forma que não é tão sexualizada assim. E a gente tem que tomar muito cuidado, se você está aqui me ouvindo, seja pelas redes sociais, pela televisão, cuidado com as fotos que você posta do seu filho na rede social e da sua filha. porque às vezes a gente posta foto dos nossos filhos de biquíni, de sunguinha, e para a gente é uma coisa maravilhosa porque o nosso coração está limpo disso. Mas para o perverso, e aí eu estou tomando aquele termo que a psicanálise usa, da perversidade, para o perverso, isso é algo que tem uma conotação sexual de desejo dele. Então tem pessoas no Instagram, em outras redes sociais, criando páginas em que eles pegam as fotos dessas crianças que estão nas suas páginas dos seus filhos e eles montam perfis sexualizados com fotos de crianças de biquíni, de roupa íntima, que estavam em outra conotação, mas que quando vão para esses perfis ganham essa conotação sexual por causa das pessoas que consomem esse conteúdo e isso é assustador. Falo também de que quando a gente lida com isso tudo, essa violência sexual contra criança e adolescente é uma violência sistêmica. E quando eu estou dizendo sistêmica, eu estou dizendo que ela afeta o sistema da família. Mais de 80%, acredito que os dados de 2023 vão acusar 86%, 84%, 86% dessas violações acontecem dentro do seio familiar, dentro das relações familiares ou dentro das pessoas de confiança dessa família, pessoas em que essa criança, em que essa família deposita a confiança. Isso significa dizer que quando essa violação acontece ali, ela não acontece só com a criança, ela acontece com a família, a família toda é afetada e muitas vezes essa mãe, no começo, quando eu entrei no conselho, eu achava que era por maldade, mas hoje eu vejo que não. Essa mãe, ela vai falar, cala a boca, menina, para com isso, isso não aconteceu, não. Isso é coisa da sua cabeça. Ou então fala assim, não conta isso para ninguém. Esses mecanismos de recalque, de negação, de enterrar isso, é também um mecanismo de defesa da mãe que não quer lidar conscientemente com essa verdade de que o tio abusou, de que o esposo abusou, de que o vô abusou, mas essa mãe precisa ser empoderada e potencializada para a proteção. E eu acredito muito que essa audiência trouxe, e aí, Alê, você foi inovadora nisso, mexeu com todo mundo que veio aqui, esse olhar para a mãe, ainda mais agora, domingo, dia das mães, esse olhar para a mãe protetora e que, às vezes, está sem condições de proteger. E eu, pensando nisso, pensando nessa violência que afeta a família de forma sistêmica, dessa mãe que, às vezes, era sustentada por esse pai que era o único provedor da família e agora, ela tem que se voltar contra ele em defesa da criança, mas ela para num dilema moral, faço isso, não faço isso, mas como que eu vou me sustentar, mas para onde que eu vou morar, o que que eu vou fazer, a gente precisa construir política pública para isso acontecer, porque isso acontece. E precisa construir também espaços em que esse diálogo da mãe, ele seja potencializado para que ela consiga ser amparada e não acusada na culpa, porque a maioria de nós foi educado pela chave da culpa. Lembra quando a gente era criança? Isso é culpa sua, viu? você deixou derramar? Essas coisas reverberam na nossa vida adulta e aí acontece um fenômeno que me incomoda muito, que é o fenômeno de quando os culpados não sentem culpa e os inocentes querem até tirar a própria vida por sentir culpa. Esse depravado que abusa de uma criança, ele não sente um pingo de culpa, nada. Ele põe a cabeça no travesseiro tranquilo, mas essa criança fica achando que a culpa é dela. Mas essa mãe fica achando que a culpa é dela e fica pensando onde foi que eu errei? E essa criança às vezes vai começar a se mutilar. Quantos adolescentes estão se mutilando, não é, doutoras? Essa mãe vai começar a pensar que esse fardo é dela e isso vai trazer sofrimentos e danos psicológicos, depressão, ansiedade, pânico, e aí o sistema único de saúde não está pronto ainda para absorver essa demanda e precisa. E aí eu volto os olhares para o Conselho Tutelar porque quando o legislador federal pensou o Conselho foi algo tão incrível que no artigo 129 do ECA ele diz o seguinte, o Conselho também pode requisitar serviços públicos e aplicar medidas protetivas em favor dos pais ou responsáveis. Olha que interessante. Artigo 129, inciso 3 do ECA diz que eu posso requisitar tratamento psicológico para essa mãe. Eu tenho o poder e todos os conselheiros tutelares têm poder de requisitar que essa mãe faça um acompanhamento psicológico adequado. O nosso desafio gargalo encontra na medida em que será que o serviço de saúde consegue absorver isso e a gente tem que fundamentar para que ele consiga absorver. Eu sei que o meu tempo deu, mas me dá um minutinho que eu só queria fazer uma fala final que é a gente precisa levar em consideração muito do que a criança fala. Tem uma pesquisa de Harvard que foi do ano de 2016 que fala que das crianças que falam que foram vítimas de abuso sexual entre 6 e 13 anos só 6% delas estão inventando de forma lúdica. Significa dizer que 94% das vezes é verdade. Então, quando uma criança fala fala acredite, dê voz a ela, dê voz àquela que está muda e que não tem condições de falar. No mais, eu agradeço demais por estar aqui compondo essa mesa com pessoas tão especiais e parabenizo você, Ale, você é um exemplo, continue levantando essa causa por nós, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos Alberto, por trazer o olhar do Conselho Tutelar. não posso deixar também de registrar a presença da Odilene, conselheira tutelar do município de São José da Lapa, junto com a Maria Flávia, tantas lideranças aqui também no município. Maria Flávia que é mãe ativista das causas conservadoras e mãe educadora, pois nós precisamos falar do relevante trabalho que ela faz com os filhos dela, através, já fez, através do homeschooling, participando aqui de audiências e falando sobre esse tema, trabalhando com a socialização, dizendo que é possível você manter um ambiente de proteção, integridade física, psicológica e social da criança, do aluno, trazendo esse trabalho de socialização tão importante, inclusive nos abrigos de São José da Lapa. Parabéns pelo trabalho. Dando continuidade à audiência e falando também um pouco sobre o que o Carlos falou, em relação à parte da saúde. Aqui na Assembleia, eu protocolei um projeto que fala do agente acolhedor. Nós conversamos sobre isso na nossa última reunião. O agente acolhedor é a formação do ACS, do agente comunitário de saúde, para que ele possa ter um olhar contra a violência doméstica. E a gente sabe que, quando se fala em violência doméstica, a gente fala também em abuso sexual infantil. Então, tramita aqui na casa esse projeto de minha autoria. Estamos aqui trabalhando incansavelmente para a aprovação plena e rápida desse projeto. Também gostaria de registrar aqui e com alegria dizer a vocês que o fruto dessa audiência pública, esse despertar, esse olhar, posso dizer, esse chacoalhar das instituições, do Ministério Público, da Polícia Civil, do CEDCA, do Conselho Estadual, da CEDES, da SEJUSP também, que estava envolvida, de todos os órgãos, principalmente também do Ministério Público, resultou num trabalho e eu sei que ainda há muito o que contribuir, há muito o que avançar, mas eu não posso deixar de registrar isso aqui nessa audiência, que hoje, no dia de hoje, dia 7 de maio, foi protocolado um projeto de lei de minha autoria, o projeto de lei número 2327, de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para assistência e proteção jurídica, psicológica, socioeconômica, às mães de crianças e adolescentes que sejam vítimas de abuso sexual no Estado de Minas Gerais. Mas gostaria... O resultado desse projeto não é o resultado do trabalho da deputada Leportella, é o resultado do trabalho de uma equipe integrada, resultado de vocês, da presença de vocês aqui que acreditam nesse trabalho, acreditam que política pública pode ser efetivada com diálogo, com disposição, com estudo. Nós sabemos que até chegar em uma audiência pública dessa é muito trabalhoso. Eu fui, visitei pessoalmente várias pessoas para que isso pudesse acontecer, conversei com várias pessoas para que a gente pudesse ter um olhar conjunto e viável, porque nós sabemos que não basta fazer um projeto de lei protocolar como forma de proselitismo, mas é um projeto baseado em estudo legislativo, em técnica legislativa que reúne um compilado de ações que a gente possa efetivar através de políticas públicas que já existem. Mas estamos aqui chamando a atenção para as mães, para que a gente possa reunir as políticas públicas que vocês viram que acontecem no Estado, mas que a gente possa trabalhar de maneira integrada, especializando e tratando um direcionamento, um caminho para poder trazer esse olhar de apoio e de acolhimento dessas mães. Então, gostaria de parabenizar todos vocês e dizer que eu conto com vocês para a construção desse projeto, para que ele possa ser brevemente encaminhado plenário e já conclamo aqui a todos os meus pares, nobres colegas parlamentares que lutem junto comigo para a aprovação desse projeto de lei que eu tenho certeza que trará um marco na proteção da infância, um marco na proteção da família, pois é o que nós acreditamos. Eu acredito na família, eu acredito nas famílias mineiras e nós sabemos que gelar por um futuro melhor para o nosso Brasil, pela nossa Minas Gerais, passa na estruturação e na proteção de toda a família, é nisso que eu acredito. Então, eu gostaria de agradecer ao apoio de todas que trabalharam aqui em conjunto para que isso pudesse acontecer. Muito obrigada. Dando sequência, nós sabemos que a audiência pública fica boa quando ela é longa, pois nós temos muita contribuição, audiência pública boa é audiência, sim. Gostaria de convidar o vereador Daniel Araújo, presidente da Câmara Municipal de Curvelo, para suas contribuições. Boa tarde a todos, em especial a deputada Alessandra Portela, na qual eu cumprimento a cada um dos componentes da mesa, mas eu não poderia deixar de citar que é também a doutora Fernanda e também a doutora Renata. A doutora Fernanda teve que se ausentar. Na verdade, foi a Renata que é a Renata está aqui. A Fernanda teve que se ausentar mas falar do Maio Laranja é falar de amor. Nós precisamos entender que esse assunto tem que perpassar a questão racional e entrar em uma questão de amor mesmo pelas crianças, pelas mães, que é um tema que a deputada trouxe nessa audiência pública e escutar cada uma das autoridades aqui sobre esse assunto. A gente tem condições de levar para Curvelo ainda mais subsídios para tratar políticas públicas de verdade naquele local. A cidade de Curvelo é uma cidade do centro-norte de Minas que precisa de discussões mais amplas sobre esse tema. E Tia Keila, que é uma autoridade praticamente está crescendo muito nesse tocante à proteção da criança, ela fala sobre a prevenção. Alguns falam sobre repressão, a Tia Keila fala sobre a prevenção, enfim, são tantas abordagens, o conselheiro traz aqui também uma temática importante de dar voz às crianças. Então, a gente vai pegando um pouco daqui, um pouco de lá e leva para a cidade de Curvelo hoje essa temática com uma expressão de amor, de cuidar, de zelo pelas nossas crianças. E não só na parte política, o legislador pensar em políticas públicas de verdade, mas as polícias, as forças de segurança como polícia militar e a polícia civil que têm feito um belíssimo trabalho. Eu cito aqui o doutor Henrique lá em Curvelo que tem tentado lutar pelas melhorias da DEAN, tantas dificuldades que a DEAN tem enfrentado lá na nossa cidade, até de estrutura, doutora. Às vezes chove mais dentro da DEAN do que fora da DEAN. É uma loucura. E a gente, enquanto poder público, a gente está ali pensando, buscando soluções para algo que é coletivo. E de ter as crianças ali dentro da DEAN e nos ciclos onde ela vai passar, junto com a delegacia especializada, junto com uma escuta especializada, escutar aqui e ver o trabalho já avançado em algumas cidades, isso aquece o nosso coração de saber que tem jeito, dá para fazer, é preciso dar as mãos cada um do poder público e do poder legislativo, enfim, poder executivo, todas as forças de segurança, cada um da sociedade civil organizada para que as nossas crianças sejam protegidas. Então, agradeço a oportunidade aqui, não só dessa fala, mas é de aprender com quem está fazendo há mais tempo, deputada tem um know-how em relação a isso, eu achei fantástica a fala da deputada Amarra, eu esqueci, oi? A sua amiga? Lu de Falchão ou Chiara? Não, a deputada Chiara, Chiara Biondini, ela fala sobre isso, a importância de dar as mãos um legislativo estadual para as políticas públicas de verdade, nascendo aqui na capital e permeando o interior de Minas, que são 853 cidades. Então, Belo Horizonte se torna celeiro desse debate, trago ali pela deputada Alessandra Portelli e cada uma das autoridades aqui. Então, agradeço pela essa contribuição que traz no meu coração e agora eu tenho essa missão de replicar isso lá na minha cidade, buscando políticas públicas junto com o Executivo e tantas outras instituições que podem sim contribuir para a primeira infância e cada dia a mais nós estarmos prontos para isso. Afinal de contas, nunca está tão longe. Recentemente, dentro da nossa equipe, a gente teve um caso semelhante. Há tantos que foram relatados aqui, mas alguém da nossa equipe está passando por situações complicadas dentro de casa e a gente, às vezes, falta até palavras, e na condição de pastor evangélico também a gente ora, orienta, dá direção, mas quando tem algo especializado, com a delegacia especializada, quando tem pessoas que podem acolher de forma muito mais propositiva, a gente se sente melhor. Sabe que aquela pessoa vai ter um amparo ali e vai ter um futuro melhor. Obrigado, deputado, de coração, não é à toa que a gente está aqui aprendendo como andar de vossa excelência e levando aí para o norte de Minas, o coração de Minas que é Curvilo, essas palavras e cada uma das contribuições aqui certamente vão ecoar aí não só para o futuro, mas também para a eternidade. Obrigado e Deus continue abençoando a cada um de vocês. Muito obrigada, vereador Daniel Araújo. Gostaria de suspender essa reunião por dois minutos. Obrigada. e parabenizar para um tema tão polêmico e tão importante. Também falar com essa mãe, que foi um depoimento que ela é ser guerreira, moça. Porque, se fosse eu, não saía uma palavra aqui, sinceramente. Eu acho que... Eu vou usar um tema que a minha companheira, a prefeita de Bela Vista, fala, que ninguém faz nada sozinho. Que nós sabemos que esse tema tem que ser tratado em rede. é uma união de todos. O Maio Laranja foi criado por pessoas que foram abusadas. Então, nós precisamos unir. Que a gente faça bonito. Que a gente seja um girassol na vida das nossas crianças e adolescentes. Que nosso olhar seja específico neles. Porque eles estão pedindo socorro, gente. Nossas crianças e adolescentes estão pedindo socorro. Então, se todo mundo falou aqui, gente, e vou frisar, o que a gente tem que ver é que, quando acontece isso, é com pessoas próximas da gente. Não é ninguém distante. Então, que a gente possa pedir proteção e que a gente possa também ter esse olhar diferente. Que a gente seja um girassol na vida das crianças. E, parabéns, Ale, um tema muito importante. É isso mesmo. A gente precisa de políticas públicas voltadas para as crianças. e adolescentes. Porque, enquanto elas estiverem dentro de casa, nós sabemos que, com a pandemia, aumentou o caso. Mas que agora que a gente possa fazer políticas públicas de verdade para a gente abaixar um pouco o índice. Muito obrigada. Fiquei muito orgulhosa de ter me chamado aqui. Viu, Ale? Parabéns. Muito obrigada a todos aí. Muito obrigada, vice-prefeita. Sua presença engrandece a nossa audiência representando o poder executivo. Então, fico muito feliz e honrada de saber que nós estivemos aqui nessa tarde com os três poderes representados aqui e mostrar e representando também esse olhar atento. Dando sequência, eu gostaria de dar direito à fala de uma pessoa que foi uma das inscritas aqui nessa reunião, a Ana Carolina Barbosa de Souza. Ana, pode vir aqui à frente para trazer sua contribuição. Fique à vontade. Obrigada pela presença. A Ana é do município da cidade querida, do meu coração, município de Igarapé. A Ana também é uma mãe e vai trazer aqui o depoimento dela. Mais uma vez, eu gostaria de suspender essa reunião para que possamos prosseguir. para a gente não poder televisionar. Quando a gente fecha a porta de um gabinete, quando a gente fecha a porta da casa da gente, é onde acontece o sofrimento. Dar voz aqui e trazer a sua história, Ana, e mostrar o que nós estamos fazendo aqui não é uma pauta bonitinha, é uma pauta necessária, é uma pauta de dor. E é uma pauta que acontece, e eu posso dizer isso, acontece com a maioria das crianças no nosso Brasil. Nós vivemos num país que a regra é ser violentado de alguma forma. Nós, mulheres, já nascemos destinadas a sofrer algum tipo de agressão, algum tipo de violência, e está à margem disso. O que eu posso dizer aqui para você é que a sua presença nos fortalece e que eu tenho certeza que todos os parlamentares que estiveram aqui, todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que são envolvidas na causa da proteção e da infância, nós não vamos descansar até acabar com essa impunidade desses criminosos no nosso país. Porque dizem que é uma causa bonitinha, mas, na verdade, é uma causa de muita dor. E eu quero agradecer a sua vinda aqui, principalmente a coragem sua quanto da Viviane, para poder dar a voz e exemplificar e trazer à tona aquilo que muitas vezes nem a imprensa é capaz de mostrar, que é a realidade nua e crua do jeito que ela é. Nada que eu falar aqui, nada que eu disser, nada que ninguém aqui dessa mesa disser vai poder amenizar um pouco da sua dor. então, o que eu quero dizer aqui é apenas te parabenizar por ter ficado, por ter vindo aqui, por ter trazido esse debate e não somente dizer e tão somente dizer a doutora Renata precisou de sair. Eles estão agora, o pessoal da DOPCAD está, neste exato momento, em uma operação de busca de pedófilos. Eles trabalham em todo o estado de Minas Gerais. E dizer que eu tenho muito orgulho de ser a parlamentar que está trocando, neste ano, todos os equipamentos e armas da Delegacia de Proteção à Infância para poder caçar esse tipo de criminoso, para poder prender esse tipo de criminoso que, muitas vezes, as pessoas não se preocupam com o armamento, que é extremamente importante. Nós estamos falando muito de prevenção hoje na tarde, mas eu quero dizer para você que nenhum dos parlamentares aqui vai deixar de trabalhar a favor da punição desse tipo de crime tão bárbaro que, de tão bárbaro, não é tolerado nem dentro dos presídios. Então, que Deus te abençoe, te fortaleça, e, mais uma vez, obrigado pela sua presença. E eu gostaria de dar a palavra agora para a doutora Joana Dark, advogada do município de Itabira, mais uma vez, registrar a presença de um município querido aqui do nosso mandato e registrar que eu continuo muito feliz em estar com tantos municípios e estados de Minas Gerais representados nessa audiência. Doutora Joana. Boa tarde a todos. Eu me sinto honrada de estar aqui nessa mesa com tantas pessoas que já fazem um trabalho brilhante com relação à prevenção e ao combate à violência sexual e infantil contra crianças e adolescentes. Eu sou advogada e eu nunca quis atuar em nenhuma área que envolvesse violência sexual porque eu também sou mãe. Mas, em 2021, eu tive que envolver em dois casos em específicos de dois familiares próximos a mim que foram abusados quando criança por pessoas próximas a mim também. E, quando eu soube do abuso e soube, principalmente, quem eram as pessoas que tinham abusado, pessoas que viviam dentro da minha casa, dentro da casa dessas pessoas, que eram pessoas acima de qualquer suspeita, o primeiro impulso que eu tive era incentivar esses dois, então, que já eram jovens, a fazer a denúncia. Em 2021, nós fomos até a delegacia de Itabira fazer a denúncia e já tinha passado muito tempo dos últimos abusos. Hoje, jovens, começaram a ser abusados com cinco, seis anos de idade e os últimos abusos ocorreram entre 13 e 14 anos. Os abusadores eram tios. Uma das vítimas, que é mulher, foi abusada pelo tio, marido do irmão da mãe, que, inclusive, se intitulava pastor, e também pelo irmão do pai. E o outro foi, hoje, um jovem que tem dificuldade em entender qual é a sua identidade sexual, infelizmente, e foi abusado pelo tio também. E, desde então, eu venho lutando arduamente para que esses dois abusadores sejam presos. mas, como foi falado aqui por diversas pessoas com muito mais experiências que eu, o crime sexual, infelizmente, contra a criança, dificilmente ele deixa algum vestígio. E isso faz com que esses abusadores ficam livres até terminar o inquérito. inquérito. Isso causa uma dor tão grande para nós, que somos familiares, e eu consigo entender a dor dessas mães, porque a gente se sente tão incapaz de não ter conseguido proteger, porque são crianças que eu vi crescer, e, quando eu tive a condição de levar para a delegacia, eu imaginava que ali seria feita a justiça. E, até hoje, esses dois abusadores, eles estão soltos. e, até hoje, eles ainda se impõem a essas vítimas com a sua presença, porque é do meio familiar. E, infelizmente, eu não sei se é um problema só na minha cidade. A delegacia, o DEAN da minha cidade, tem feito um trabalho espetacular, mas falta muita estrutura. Falta estrutura para o atendimento, para o acolhimento. Falta muito treinamento, para as pessoas que fazem esse primeiro contato com as vítimas. Falta ainda muito, muito a oferecer. E, mais do que isso, por mais que a gente, hoje, eu tenha essa visão da prevenção, faltou a prevenção para essas pessoas. E, talvez, esteja faltando para tantas outras. Então, a gente precisa, sim, abraçar essa causa, fazer um trabalho preventivo. Eu me comprometo, a partir desse momento, abraçar a causa ainda com mais amor, com mais dedicação, porque, assim como todos nós estamos tão impactados com tantos depoimentos, com tantas falas que mexem tanto com a gente, eu quero ver todos esses abusadores sendo presos e pagando por cada crime que eles cometeram, impedindo que eles possam cometer novos crimes. um adolescente vítima de violência sexual, ele tem a sua vida completamente destruída. Tanto a sua identidade física, a sua identidade moral, a sua identidade sexual. Isso é trauma que são trazidos para eles e a gente que está próximo, a gente sofre tanto quanto. Então, a partir de hoje, assim como todos vocês aqui, inclusive com a Le, que têm feito esse trabalho de conscientização e de trazer todas essas ferramentas com todas essas pessoas que trabalham diretamente no judiciário, no conselho tutelar, que estão empenhados em combater esse crime. Nós precisamos incentivar a denúncia, nós precisamos falar com as crianças, não só os nossos filhos, mas com todas as crianças que a gente puder, falar com os pais, falar nas igrejas, falar nas escolas, falar em todos os lugares, para que a gente possa conseguir combater esse crime que é tão terrível. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada, doutora Joana. Importante ressaltarmos e sempre frisarmos, diz que sim. Há qualquer sinal, há qualquer dúvida, se houve, se não houve, diz que sim. precisamos conversar sobre isso com as autoridades, precisamos de tirar dúvidas. Então, por favor, não tenham dúvidas na hora de usar esse instrumento que nós sabemos que é tão importante, tão necessário para esse combate. Bom, antes de encerrarmos, eu gostaria de dizer e registrar aqui a todos vocês que faço parte, sou responsável pela Frente Parlamentar de Combate a Crimes Cibernéticos nessa casa que ainda não foi instaurada, será instaurada agora no nosso próximo mês. Por que falar de crimes cibernéticos? Pois nós sabemos que a ciberpedofilia tem crescido e mães precisamos de aprender a combater a ciberpedofilia também, porque nós sabemos que hoje apenas com o uso do celular, bandidos entram nas nossas contas bancárias, mas também entram na vida da nossa família de uma maneira vassaladora. Então, precisamos de falar sobre isso, gostaria de registrar aqui um aumento de 360% o número de crianças de 7 a 10 anos que postam fotos nuas na internet, como a tia Keila sempre frisa, e também que imagens de abuso sexual infantil online cresceram 70% no Brasil em 2023. Foi a maior alta desde 2020, se nós compararmos o Carlos, conselheiro tutelar, frisou isso também. Então, convido a todos vocês para que possamos, não somente no Maio Laranja, mas levar essa causa de proteção, de conscientização, de prevenção e de repressão. a este crime e aos diversos facetas que ele possa trazer, que nós possamos continuar lutando durante todo o ano e que vocês podem continuar contando com o nosso trabalho, nesse sentido, com os nossos mandatos aqui. Indago aos convidados se tem mais alguma consideração a ser feita. Não? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Gostaria de agradecer imensamente a equipe...